O sistema do AVA acontece o seguinte, deixa eu primeiro, peraí Fabiana, deixa eu primeiro conversar. Então, boa noite, sou o professor Marcos Abraão, de Sistema de Ciências Morf Funcionais, Sistema Renal, Digestivo e Hormonal. É o seguinte, Desculpa, a aula já é disponibilizada automaticamente. A partir do momento agora que eu comecei a gravar a aula, todos os slides, tudo que é feito aqui é gravado em vídeo para vocês. Vai ter um link para vocês lá. No semestre passado, o que a gente fazia? Eu gravava, editava, mandava um link do YouTube, como eu vou mandar, como eu mandei na semana passada. Mas agora, a partir de, entrando pelo AVA, que agora vocês estão na minha sala, o que acontece? O AVA automaticamente já proporciona esse vídeo para vocês. Eu não me, eu já não preciso gravar mais nada. Ele é automático agora. Entendeu, Fabiana? Sim, então vai ser pelo, na verdade, a gravação, mas aquele anexo separado não vai ter? Só com os slides? Não, aí já vai tudo, né? Aí, agora é hora de trabalhar, né, Fabiana? Mão na massa, né? O vídeo dos slides vão estar lá. Aí tem que estudar. Não precisa dos slides, ou melhor, os slides estão lá disponíveis, mas só que está aí nos vídeos. A ideia é essa, a gente grava, grava as aulas para vocês, disponibiliza e todo o material lá já está disponível. É aquilo lá. Aí, em cima daquilo, vocês vão estudando. Aí vai, para, começa, edita, vai, volta. A vantagem do... Peraí, deixa eu botar a menina aqui. A vantagem exatamente do vídeo é essa. Vocês poderem ir e voltarem para ter esse acesso. Esse é o material. O que eu vou mandar para vocês vão ser alguns exercícios, exatamente, que vão ser as atividades exatamente parciais, né? Que serão mandadas para vocês. E é isso. E o resto? Livro, entrar. Vocês têm que pegar livro, pegar material. É com vocês, né? Senão, quem disse que slide é bíblia de estudo, ainda mais de ciências mal funcionais? Estuda, livra, estudar, eu complemento. O livro, o material, você já tem. É o próprio livro da Croton. O sistema da Croton te fornece livro, inclusive. Muito bom, por sinal. Aquele material, minhas aulas vão complementar, vão botar alguns itens certamente diferentes ali para poder incorporar, obviamente, ao assunto, né? Então, a ideia é um fomentando o outro. Seria isso. Entender, Fabiana? E aí, professor? Juliana, Monique, Savannah, Suelen, Thaís, boa noite. Estão me escutando? Está tudo bem? Boa noite, professor. Estou escutando sim. Está ótimo. Eu acabei de entrar, por isso que eu estava calada. Ah, está certo. Igor já chegou aqui, como é que é isso? Eu não entendi. Igor, Letícia, Ana, a Sônia. Eles têm que entrar pelo AVA agora. Se vocês entraram pelo AVA, eles vão ter que entrar pelo AVA agora. Deixa eu ver se eu consigo falar com eles, professor, bem rapidinho. Deixa eu ver se você consegue acessar. Então, eu vou dar um minutinho só. Eu vou pegar aqui e pegar um pouco mais de água. Aí é o tempo para você ver se você aciona eles para vir para cá. Está bom? Certo, professor. Obrigada. Obrigada. E aí, E aí, Pronto, vamos lá. Vamos começar logo. Então, meninas, como eu estava falando, o pessoal deu algum sinal de vida? Alguma coisa? Professor, uma dúvida. Houve alguma mudança na grade? Hoje o senhor vai dar aula mesmo para a turma de fisioterapia? É, previsto hoje fisioterapia e nutrição comigo. Por quê? Vocês estão vendo o quê? É porque a professora Maísa também está dando aula pelo AVA. De digestivo? Deixa eu conferir aqui. Aí você tem que ver onde você está matriculada, se você ficou em digestivo ou outro. O digestivo para vocês sou eu. não, não. Estou na aula errada. Pronto. Está com saudade, mas... Está lá, cumpriu as obrigações. Pronto. Tchau, tchau, professor. Prazer. A gente se encontra. Valeu. Tchau, tchau. Pronto, garotos. Vamos trabalhar. E o resto do pessoal vai achando a gente aqui. agora vai ser sempre pelo AVA, né? Então, como eu estava explicando a Fabiana, só mesmo para a gente fechar esse assunto, sempre agora todo esse material, eu não preciso mais editar. Ele todo chega para você via... via o próprio AVA. Ele providencia isso, esse envio, tá? Deixa eu só abrir o slide. Estão vendo o slide aí, garotos? Sim. Tudo certo? Pronto. E o pessoal da... E o pessoal, Igor, não sei quem, não sei quem, não sei quem, que vocês estavam falando aí. Conseguiu falar com eles? Não? Então, fui. Vamos lá. Sistema urinário, vamos lá exatamente iniciar a parte exatamente de fisiologia renal. Então, com isso, meninas... Meninos, né? Daqui a pouco o pessoal chega. Então, com isso, nós iniciamos exatamente o nosso programa oficialmente em função exatamente do quê? Nós descrevermos uma estrutura na qual geralmente essa relação é feita muito correlacionada com o quê? Com a questão dos próprios eventos ligados ao quê? Produção discreta. Ou seja, estamos falando da própria urina, da famosa urina. Porém, existem outros eventos muito mais importantes ou tão quanto também, além de você liberar aquilo que intoxica o organismo, também essenciais em relação ao funcionamento do organismo. Então, essa atribuição que você tem devido ao quê? À questão do sistema urinário, ele vai estar ligado com outros eventos. Como assim? Em especial. Sempre eu gosto de destacar, quando eu falo de fisiologia, estabeleça até uma comparação, que vai ser o próximo, o digestivo, a função do sistema urinário. Porque o sistema urinário, apesar de sempre a gente relacionar nutrientes, a questão dos alimentos, a gente processar e depois absorver tudo isso no intestino delgado, esse evento de digestão, ele gasta muita energia. Então, já que ele gasta muita energia, nós temos que ter o quê? Subsídios, outros eventos, onde você possa certamente também não perder nutrientes, não perder certamente determinados tipos de componentes, os quais vão ser essenciais para o organismo. O que eu quero dizer? Bem, apesar do que daqui a pouco eu estar falando que nós reaproveitamos íons, como vocês estão vendo aqui, sódio, potássio, cálcio, cloreto, que vão ser essenciais para os eventos exatamente metabólicos do corpo, vocês terão também diversas situações onde esse corpo precisará se envolver e se integrar também com o quê? Com outros aspectos orgânicos. E o que eu quero dizer com isso? Um bem, que vai ser muito essencial, que eu vou falar já já, é a questão da água. A água, tá? Ele vai ser reabsorvida exatamente no sistema urinário. mas por que isso é tão importante? Porque sempre, por exemplo, quando a gente fala de pressão sanguínea, você falaria assim, poxa, uma expressão sanguínea eu vou aprender quando estiver lá no sistema cardiorrespiratório na qual eu vou falar do coração. Vou te dizer, ótimo, você vai citar lá, mas pode estar certo. Na hora que alguém falar, ou eu, no caso, eu seja esse professor ou qualquer outro professor, certamente vai falar do sistema renal. O sistema renal, ele é essencial para esses eventos exatamente de captação, para ser eventos de reabsorção, principalmente quando a gente fala de água. Então, água, deixa eu só ver uma coisa aqui, garotas. Então, deixa eu só ver o cacapado. Então, esse evento de captação de água, esse evento exatamente de aproveitamento de líquidos será essencial para que esse organismo possa fazer o quê? Possa simplesmente aproveitar essa água que está circulante, essa água que está no sangue e seja certamente o quê? Devolvida para ele. Então, com isso, sempre você vai ter um equilíbrio entre eliminar excesso e captar o quê? No caso, as quantidades as quais vão ser necessárias para o metabolismo. Então, você vai manter uma pressão adequada. É isso que daqui a pouco, inclusive, eu mostro para vocês. Nós vamos falar lá dessa pressão sanguínea, eu vou virar e mostrar para vocês o seguinte, que vários eventos, não apenas a absorção de água sozinha vai ser importante nisso aí. Vocês vão ter hormônios, vão ter eventos onde simplesmente esses objetivos correlacionados a isto serão essenciais para que o organismo possa o quê? trabalhar, certamente o quê? Para a entrada e saída de produtos, principalmente quando a gente fala de célula. A célula vai depender muito dessa pressão sanguínea, tá? Então, com isso, o que acontece? Os volumes de líquidos exatamente influenciarão e muito, certamente o quê? Na metabolismo dos tecidos, das células, de todo o organismo. Então, será essencial para que haja exatamente o quê? Essa intervenção, principalmente quando a gente fala do sistema urinário, exatamente no quê? nesses eventos aí, em função exatamente do quê? Dos eventos metabólicos, dos eventos onde possamos fazer essa captação. Mas você acabou de falar, Marcos, a questão da digestão, comparou, certamente. É porque na digestão, eu sempre tenho que lembrar você o seguinte, você vai fazer muitas dessas captações, fará, você vai aproveitar, vai tirar água, vai tirar íons, tudo isso. Mas você gasta muito mais energia do que esse aí. Vocês vão ver que depois, quando chegar no sistema digestivo, os eventos que eu tenho exatamente para poder captar essa água e esses íons, certamente vão depender o quê? De várias outras etapas anteriores. Isso vale também para os nutrientes, proteínas, açúcares, lipídios. Você vai ter também um reaproveitamento do sistema urinário, porém, você vai ter uma importante captação do sistema digestivo. Porém, no digestivo, o que vai acontecer? Vocês vão ter um grande gasto energético em virtude disso aí. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma coisa? Tudo certo? Posso continuar? Então, qualquer coisa, o papo de sempre, vai me parando, você me entender. Então, como eu estava dizendo a vocês, vamos lá. Vocês vão ter aqui, só para a gente olhar em linhas gerais, nós vamos falar em cada uma delas. a questão, obviamente, de regulação de íons, regulação de pressão sanguínea, ou seja, a questão da água. Vamos falar de pH. O pH, garotos, nada mais é do que o quê? Você regular o potencial de hidrogênio dentro de onde? Dentro dos eventos ligados, certamente, ao quê? Ao que chamamos de alcalinidade e acidez. Essa questão de alcidez, de meio ácido e meio alcalino, vai ser muito importante porque nós vamos ter que regular o quê? Esses íons, que depois a gente vai conversar mais sobre eles. Os íons hidrogênio e esse HCO3, que são os íons bicarbonato. Vai haver uma relação íntima entre os dois. E por que isso vai ser tão importante, professor? É porque essa importância vocês vão notar não só aqui no sistema urinário, como também em outros eventos pelo corpo, vocês aprenderem CMC, que vocês são também primeiro semestre, posso esquecer isso aí. Então, lá em CMC e bioquímica, vocês vão ver que pH é uma questão essencial para os eventos metabólicos. Então, é importante demais que vocês entendam que esse potencial de hidrogênio. O que eu quero, eu estou querendo dizer com o quê com isso? Que você ter um meio muito ácido ou muito alcalino, você pode ter ferido uma molécula que é muito importante para o organismo, chamada enzima. Então, a enzima vai ser essencial nesse balanço. A enzima vai ser essencial exatamente para esse meio de regulação. Então, é importante que você tenha essa atividade sempre em equilíbrio. E eu vou citar algumas vezes lá depois, ao longo dos slides, essas questões envolvendo esse processo aí. Outro ponto importante que depois também a gente vai parar falando com mais calma. É só para te mostrar que existem hormônios que vão trabalhar muito diretamente com essa ação metabólica. A gente vai falar de vários deles. Esse trio que está aí, eritropoetina, renina, calcitriol, todos eles vão exatamente ter papéis importantes para que você possa exatamente o quê? Fazer algumas funções metabólicas. Então, mostrando, até mostrando isso aí importante, que além do que está aqui embaixo, que é a própria excreção do resíduo em si, a famosa urina, onde você tem uma série de eventos metabólicos, o que acontece? Esses eventos são essenciais para que não haja intoxicação no organismo. Então, consequentemente, será muito importante que esses indivíduos certamente excretem isso aqui. E a gente vai discutir exatamente como isso pode ser tóxico, como isso exatamente pode comprometer o organismo. Deixa eu ver se tem alguém aqui no sistema esperando para entrar. Todo mundo entrou. Ótimo. Continuando. E não entendeu? Já sabe. Repara. Vamos lá. Mas é claro, antes de a gente falar da própria questão do metabolismo, precisamos conhecer bem o quê? Toda a estrutura de anatomia. Precisamos falar exatamente como essa anatomia, como essa estrutura, como esse rim funciona. então é essencial a gente ter um entendimento de como funcionará essa estrutura. Isso depois vai ser interessante porque agora vocês estão vendo os slides. Mas depois, como eu falei para vocês, quando chegarmos exatamente nas aulas práticas, no meio do curso, eu vou virar para vocês e falar o seguinte, olha, garotos, vocês simplesmente têm como ter o quê? Uma série de quê? É integrações entre as estruturas. Então, tem algumas delas que estão aqui que são básicas nessa integração do organismo. E por que o rim, para começar, é tão importante? Porque todo o sangue do corpo passa por aqui. Essa estrutura é em par, tá bom? Vocês vão ver isso já já, a gente vai mostrar isso em mais detalhes. É uma estrutura em par, mas todo o sangue passa por ela. Mas tem um importante detalhe aí que daqui a pouco eu vou falar. As unidades que compõem o rim, elas não são substituídas. Se você tiver uma destruição dos chamados néfrons, que daqui a pouco eu vou escrever o que é, esses néfrons simplesmente são o quê? Eles são responsáveis por essa depuração, limpeza, uma palavra que vocês vão muito ouvir falar em literatura e nos livros, chamada clearance, tá? O clearance nada mais é do que o quê? Você poder limpar, depurar o sangue. Depurar o sangue de quê? Daqui a diversas substâncias que a gente vai citar depois. Mas na anatomia dele, o que você tem? Você tem uma região um pouco mais externa que é o córtex. Isso aqui inclusive, meninas, vocês vão ver outras estruturas anatômicas nas outras mórfos. É importante até citar isso. Sempre a parte mais externa a gente chama o quê? De córtex, tá? Essa córtex é sempre a parte que é mais periférica das estruturas dos órgãos, tá? E você tem uma parte um pouco mais interna que é mais medular, tá bom? Mas essa parte externa sempre vocês vão ver essa referência de córtex. Além disso, ele é formado pelos chamados cálices, tá bom? Onde você tem o quê? Antecedido pelas chamadas cápsulas fibrosas. Depois dos cálices, que são essas estruturas aqui prolongadas, tá? Você encontra essas estruturas, essas aqui que eu estou passando o cursor do computador, que são as pirâmides, tá bom? Essas são as pirâmides que compõem o rim, os rins, né? Que você tem o direito e o esquerdo, tá bom? Você tem uma grande vascularização nisso aqui, tá bom? Você tem vasos, opa, passei demais, você tem vasos sanguíneos entrando nessa estrutura e elas exatamente passam por aí e fazem exatamente a filtragem, depois eu vou mostrar como é essa filtragem. Às vezes, é necessário que você passe várias vezes o sangue por essas regiões para que haja exatamente a depuração adequada desse sangue, tá bom? E com isso, o que vai acarretar? Vai acarretar a retirada exatamente dessas substâncias, acarretar a retirada desse material. Que material tóxico? Tanto o material tóxico vai sair, como também a gente vai ter a oportunidade o quê? De reaproveitar uma série de itens os quais também são importantes para a própria estrutura renal. Você ainda tem, depois dos cálices, opa, deixa eu botar aqui, além dos cálices e das pirâmides, você tem os chamados os cálices maiores, tá bom? A própria pelve, e se aqui depois, inclusive, uma de vocês tinha me perguntado na semana passada, né? A questão exatamente dos cálculos renais vai ser um pouco mais abaixo, onde você vai ter inserção exatamente o quê? Da questão da formação, exatamente desses cristais, tá bom? E exatamente por aqui, vocês vão ver depois, que são os últimos pontos, tá bom? Próximos, antes de cair para cá, para o Eleté, você vai ter reabsorção de água. Então, a água sempre vai ser muito importante reabsorver. Por quê? Ah, mas a gente não bebe água, Marcos? Bebe. Mas se, quanto mais água você tiver, lembre-se que o seu corpo, vocês vão ver isso em toda a maioria das disciplinas, vai falar muito disso, mais de 80% desse corpo é formado de o quê? Água. Então, essa água vai ser importantíssima, obviamente, para essa formação, não só do tecido, como também reações metabólicas. Vocês vão estar vendo o tempo todo que várias chamadas reações metabólicas do organismo dependem de quê? De água. Então, você ter água é um elemento essencial para que haja exatamente o quê? As reações químicas dentro das células, as reações químicas do quê? Nos tecidos. Então, com isso, é de muita eficiência que quanto mais água você tiver, melhor vai funcionar o seu organismo. Ah, mas só bebo água quando sente sede. Não, você não deve beber água quando você sente sede. Se você estiver sentindo sede, você tinha que ter bebido água há muito tempo. água tem que ser bebida gradualmente, o tempo todo, por causa exatamente dos eventos de hidratação. A gente, sem pensar, falando, suando, você perde muita água. Na própria alimentação, quando você, exatamente, a questão da eliminação das fezes, também leva água embora. Então, tudo isso, você vai ter vários eventos metabólicos que vão levar o quê? Perda de água. Então, quanto mais você borrubou e quanto mais, obviamente, você estiver o quê? Com esse equilíbrio constante, melhor vai ser o funcionamento certamente da estrutura, a própria, para começar, da própria estrutura anatômica desse rim. Alguma coisa especial que vocês queiram perguntar? Algo que queiram esclarecer para começar? Ou está tudo bem? Tudo tranquilo por enquanto? Então, vamos nessa. Só estou escutando aqui o pessoal entrando. Ótimo. Então, vamos lá. aí você vai ver a estrutura interna do rim. Isso que vocês estão vendo aqui, exatamente, que é o famoso nefron. Inclusive, quando eu fiz a apresentação da anatomia, eu mostrei até isso aqui para vocês. A gente depois vai ver isso com mais calma. Eu vou falar de vários detalhes em relação ao próprio rim. A gente ainda vai citar muita coisa, porque cada uma dessas partes exatamente que vão compor o nefron. O nefron é isso aqui, ó. Essa estrutura com esses túbulos contornados ou contorcidos que a gente chama. A gente vai estudar cada uma das partes e eu vou dar o nome de cada uma delas. Chamar de cápsula de bomba, anglomérulo, túbulo contornado proximal, distal, alça de rene. Não se preocupe que eu vou identificar cada uma delas para vocês e dizer a função de cada uma delas. É muito importante isso aí. E olha o que eu falei para vocês ainda agora. A questão da divisão da estrutura do órgão. Córtex, medula e o córtex você vai ter exatamente o quê? As partes o quê? Exatamente iniciais do próprio nefron. Essa estrutura toda aqui, para vocês não terem dúvida, esse novelo que você tem aqui mais esses túbulos contornados são exatamente o nefron. Nós temos mais de 250 milhões deles. E aí você fala, nossa, tem muito. Graças a Deus não tem problema. Tem sim. Isso aqui, se esses nefron começam a morrer, o que acontece? Simplesmente você não tem reposição. Perdeu uma estrutura dessa, já era. Cada hora que você perde, você diminui exatamente o quê? A capacidade de filtração desse rim. Então, é importantíssimo que a gente possa o quê? Cuidar, e eu vou conversar também sobre isso, como a gente faz exatamente o quê? A questão da boa viabilidade da própria estruturação do rim, dos néfronos, que são componentes do rim. E por que isso é tão importante? Vocês podem ver que aqui, tem diversos o quê? Está vendo aqui dois vasos, vermelho e azul. Sempre lembrem, já vou falar para vocês, e vocês vão ver isso também em outras disciplinas. Toda vez essa representação em vermelho, garotos, vai ser sempre o quê? Vai ser sangue arterial, tá bom? sangue rico em oxigênio. Esse em azul é o chamado sangue venoso, é o sangue rico em CO2, dióxido de carbono. Então, com isso, o quê? Dióxido de carbono é o quê? Tóxico. A gente tem que eliminar isso o mais rápido possível, senão a gente intoxica o nosso organismo, mata as nossas células, tá? Então, é necessário você excretar esse dióxido de carbono e estabelecer uma troca depois dos pulmões, que vocês vão aprender, que é chamada hematose, e depois tem o quê? O sangue rico em oxigênio, que vocês estão vendo aqui em vermelho, ou seja, o sangue arterial. Então, o sangue arterial é o sangue, é sangue círcula e artéria, não esqueça a história. Vocês estão a mania de pensar nisso. Sangue arterial é o sangue rico em oxigênio e sangue venoso é o sangue rico em CO2. Tudo bem até aí, garotas? Quero ouvir saber se está tudo certo, está tudo ok. Querem falar alguma coisa? Alguma dúvida? Está tudo tranquilo. Ótimo. Silêncio significa que está tudo light. Muito bom. Qualquer coisa, para o Marcos Abraão. Continuando. Vamos lá. Vamos avançando, que tem muita coisa para conhecer. Olha aí mais detalhes dele, como eu falei para vocês. repara que a própria estrutura da anatomia do rim, ou perdão, da anatomia do néfron, ela é muito importante. E olha que interessante aqui. Vocês têm aqui toda a estrutura que eu estava falando para vocês. O que é o néfron? É tudo isso aqui. Essa estrutura inicial, que parece até uma boca, tá bom? Envolvendo aqui, um novelo. a gente vai falar de cada hora, como eu falei para vocês, eu vou falar de cada parte dessa. Esse novelo aqui, que é exatamente, nós chamamos o quê? De glomélulo, tá? Glomélulo, exatamente esse novelo que se encontra onde? Dentro desta estrutura, que eu chamo de cápsula de Bowman, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como ocorre a filtração. Porque existe exatamente a filtração do sangue. Do sangue não. Da parte exatamente líquida, tá? Ah, por que não do sangue, Marcos? Porque não é o sangue que entra aqui. São exatamente os líquidos, alguns líquidos, que vão formar, daqui a pouco eu vou chamar de filtrado glomelular, tá? Que vai cair aqui dentro da estrutura exatamente dos túbulos contorcidos. Ah, pensei que as células passavam. Aí está já uma importante coisa que eu tenho que falar para vocês. Quando eu falo filtrar o sangue, o sangue não entra aqui para dentro, tá bom? Ou seja, você tem uma filtragem exatamente o quê? Da parte líquida do sangue. Vocês também vão aprender lá na humana das morfos. Vocês vão aprender o seguinte, o sangue é constituído de duas partes. Uma, que a gente chama de elementos figurados, tá bom? Que são as células, hemácias, leucócitos, plaquetas, e uma outra que a gente chama de fração líquida. Essa fração líquida é o quê? É o plasma. No plasma, é onde você vai ter uma série de nutrientes, inclusive também, os excretos ali. E esse plasma é que vai ser filtrado aqui dentro. Então, você vai ter uma filtragem dele. Como é que ele filtra? Ele vai bater em alta velocidade, eu vou mostrar já já isso para vocês. E uma parte dele pula aqui para dentro para os túbulos contornados. Que é tudo isso aqui. Cada um deles, cada uma dessas partes, para ser mais exata, três delas têm nomes específicos, tá? Depois que você sai do glomel, eu só vou mostrar isso aqui inicialmente. Eu vou citar eles, mas depois eu vou te escrever uma a uma para vocês. Sempre, vocês vão ter o quê? Repara a setinha aqui, ó. O sangue chegando, tá bom? Aonde? No glomelo. E depois o sangue saindo. Você consegue filtrar tudo de uma só vez? Não, não consegue. Tá? O sangue vai ser filtrado em partes. Se você não conseguir filtrar na primeira, você faz uma nova passagem e filtra de novo. E vai filtrando aos poucos. Por isso você tem 250 milhões dessas unidades. Mas o que eu não chamo de... Deixa eu até esclarecer isso. Quando eu chamo unidade de filtração, tá bom? A gente chama exatamente esse néfron. Esse néfron não é uma célula. Esquece isso. O néfron não é célula, tá? O néfron é um conjunto de células que compõem essa estrutura aqui. Então, com isso, o que vai acontecer? Esse néfron, por isso que a gente chama ela de unidade morfo-funcional. Morfo, a palavra vem de forma. Funcional, porque dá um funcionamento. Então, morfo-funcional de quem? No rim. Então, o rim, a presença dos mais 250 milhões dessas unidades pra fazer o quê? Exatamente essa filtração. Então, é importante que haja o quê? Essa unidade pra fazer o quê? Com a chegada do sangue, você ter a filtraje de quem? Do plasma. E aí, daqui a pouco, eu vou te falar uns detalhes sobre isso. E aqui dentro, nesses túbulos, é onde você vai ter os processos do quê? De retirada de materiais. Lembra? Eu falei pra vocês que vocês vão ter saída de íon, água. Eu vou mostrar parte a parte onde ocorre exatamente essa retirada. Então, mas só pra ficar já na cabeça de vocês, eu vou citar apenas os nomes dessas estruturas. Sempre você vai ter o quê? O quê? A via aferente, porque a via que chega com o, sangue. E a via eferente, a setinha aqui, que sai o sangue. Essa parte que envolve aqui esse novelo, o novelo que vocês estão vendo aqui, que eu estou passando com o som, se chama glomérulo. Essa estrutura que parece até uma boca aqui ao redor, eu chamo de cápsula de bom humano. Depois disso, você vai ter um túbulo chamado túbulo contorcido, que é tudo isso. ele é dividido em três partes. Deixa eu já citar ele de uma forma que vai ficar mais fácil. Quando fica aqui próximo à cápsula de Bohmann, a gente chama o quê? Isso de túbulo contornado proximal. Sempre associo o proximal com o próximo. Então, túbulo contornado proximal. O outro que fica mais distante, a gente chama o quê? Túbulo contornado distal. Então, distal vai ser o túbulo contornado mais distante. Tá bom? Então, você tem o proximal e o distal. Aí você vai perguntar, e o do meio? O do meio, essa estrutura laranja aqui, se chama alça de Henley. Tá? Então, lembra sempre disso. Túbulo contornado é dividido em três partes. O proximal é que fica junto ao cápsula de Bohmann. O que fica mais distante é túbulo contornado distal. O que fica no meio, alça de Henley. E vocês estão vendo aqui, os vasos, aqui, ó, indo e vindo. E eles estão envolvendo aqui por um motivo que até comentei, até quando mostrei para vocês a anatomia do rim, quando eu estava lá fazendo uma apresentação lá naquela aula introdutória. Eu falei o quê? Obviamente, eu vou falar com mais detalhes agora, agora, certamente, né? Então, com isso, você tem as reabsorções e vão ser jogadas para onde? Para esses vasos sanguíneos, que são exatamente os chamados capilares peritubulares. Peri é ao redor, tá bom? Túbulos, adivinha? Porque isso aqui são os túbulos. Então, os capilares peritubulares envolvem exatamente o quê? Os túbulos contorcidos. Primeiro, primeira parte, contornado proximal, o mais distante, distal, no meio, alça de Henley. E, por último, lá no final, você vai ter o tubo ou duto coletor. Coletor de quê? Exatamente aí é que você vai ter o quê? A urina. A urina vai ser formada e jogada aqui para dentro. Essas outras saídas que você está vendo aqui são os outros néfrons que ficam encaixados aqui. E, como eu disse a vocês, o vaso em vermelho vai apresentar o quê? Sangue arterial. Sangue rico, oxigênio. E o sangue, o tubo, em azul, chamamos de quê? Túbulo contornado, ou, perdão, veias. São as veias por quê? Apresentam o quê? O sangue venoso. Então, em vermelho, as artérias, tá bom? Os vasos, exatamente, transportam o sangue arterial. E aqui, as veias, que transportam o sangue venoso, sangue rico em CO2. Essa representação azul vai ser o quê? A questão de, exatamente, do sangue rico em CO2. E em vermelho, a representação, exatamente de quê? Do sangue rico em oxigênio. Vamos lá. Só isso, acabou, vamos embora? Não, que nada, tem um monte de coisa. Agora, a gente começa a se divertir. Olha aquele início que eu falei para vocês. Lembra que eu te falei que tinha um novelo aqui? Aí, você tinha o quê? Exatamente, a via chegando aqui, que era o quê? A via aferente. Então, essa via aferente, traz o sangue. E aqui, eu mostrei para você que a via aferente, o sangue sai. Vamos olhar agora isso aqui mais de perto, que é exatamente o próximo slide. Repara, olha o que está aqui, a cápsula de Bowman. Isso aqui, exatamente quem é? É o quê? O glomerulo. Ele é o quê? O novelo dos vasos. E esses vasos são uma coisa especial. São o que a gente depois, o que vocês vão conhecer também, como capilares. Por que o capilar é diferente dos outros vasos, professor? Uma das coisas mais especiais é essa questão exatamente do calibre. Isso aqui, praticamente, meninos, nada mais é do que o quê? Uma membrana. São vasos, pequenos túbulos, são membranosos, então, são muito porosos. E adivinha por que ele é poroso? Lembra que eu falei para vocês que o sangue chega, olha a setinha aqui, via aferente. Olha o sangue chegando, e depois ele chega aqui dentro, ele bate com velocidade, é como se... Deixa eu ligar aqui a... Calma para vocês verem uma coisa. É como se o sangue chegasse, batesse com alta velocidade. Deixa eu botar o sol aqui batendo a minha mão, o sangue bate aqui, e uma parte disso é filtrada. Então, com isso, essa velocidade, essa força, com que o sangue bate, aqui exatamente aonde? Na cápsula de boa, permite que haja uma filtrada. Passa para cá células? Não. Eu até deixei ligado até para falar isso. Não. Você não tem células no filtrado glomerular. E antes que vocês me perguntem, ah, professor, mas eu já vi sangue de paciente que apresenta células. Apresentou células, patologia. 90% das vezes. Não pode existir células. Se encontrar leucócea, se encontrar hemácia, tem algum probleminha ainda nessa história. E vou te dizer, vou te citar depois vários problemas que podem estar relacionados com isso aí. Tá bom? Isso vai ser muito importante depois para a gente discutir alguns eventos. Tá bom? Continuando. Então, você tem aqui, perdoe, a cápsula de Bulma envolvendo quem é aqui? Exatamente a questão do que? Dos glomérulos. Tá bom? O sangue chegando e depois ele saindo. chegando. Ele chega o quê? Pela arteríola, aferente. Saindo. Ele sai para hoje pela arteríola, eferente. Depois, pessoal, agora ainda não, porque é a hora de falar ainda de hormônios. Mas depois eu vou te contar sobre essa estrutura aqui. Isso aqui tem uns hormônios que são produzidos aqui muito importantes com a relação exatamente da pressão arterial. Mas não vai ser agora, não. Depois a gente vai falar disso. Vamos primeiro entender essa ideia do como funciona esse glomérulo para depois a gente ir vendo mais detalhes, tá? Então, continuando. Depois que você tem aqui a filtragem, lembrem-se, quem é que vem depois aqui? O túbulo contornado para o acimal. Porque mais distante a gente vai ter quem? O distal. No meio, alça de réle. Aí vocês vão ver que agora, não mais o plasma, mas sim o chamado filtrado glomerular, como isso funciona. Tá bom? Então, a gente vai falar isso daqui a pouco, como há esse funcionamento exatamente desse chamado filtrado glomerular. É aí que você tem as absorções. Aqui, inclusive, meninos, acho que vocês já estão fazendo tegumentar, se eu lembro bem. vocês vão ver que tem projeções às células. Estão vendo essas pequenas digitações aqui, essas projeções? Isso é para favorecer a absorção. Você aumenta exatamente... A ideia é o seguinte, deixa eu pegar aqui uma... Opa, caralho. Pegar um negócio aqui para vocês verem. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. A ideia mais ou menos é o seguinte. O que são exatamente essas projeções que estão aqui? A ideia é você aumentar a área de superfície de contato. Pensa o seguinte, eu tenho um fio aqui na minha mão, esticado, tá? Onde ele tem esse comprimento aqui, de uma mão à outra. Eu posso ter o mesmo fio rumo a onde? Assim. Ou seja, como se tivesse dobrado. Ou seja, é o mesmo comprimento? É. Mas só que agora ele está o quê? Dobrado, ocupando menos espaço. Porque assim é mais espaço. Assim é menos espaço. A ideia exatamente dessas estruturas que estão aqui é para isso. É exatamente para você o quê? aumentar a superfície de contato. Isso vai ter muita funcionalidade, inclusive já vou até lembrar vocês, quando a gente falar de intestino delgado. Quando eu for falar de intestino delgado, eu vou citar exatamente essa ideia das chamadas microvelocidades. Exatamente o quê? Dessas projeções de membrana. Vou mostrar isso em corte microscópico. E por que isso é tão importante? Se eu aumento a superfície de contato, o que vai acontecer? Você aumenta essa capacidade de absorção. As células ficam mais dinâmicas, ficam mais eficientes para poder o quê? Absorver esses itens. O que é itens? Os itens exatamente pertencentes ao quê? A esse filtrado glomerular. Porque não me esqueçam, você agora, dentro desse tubo que está aqui nessa setinha, você não tem mais sangue, não tem plasma. Agora você vai ter exatamente o quê? o filtrado glomerular. Depois eu vou estabelecer uma diferença mais à frente com vocês. Continuando. Dúvidas? Alguma coisa? Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, aí, como eu falei, agora vai ficar legal essa história. Vai ficar bem interessante o nosso assunto. Vai ganhar mais densidade. Vamos lá. Olha o que eu estava falando para vocês. nós temos uma série de células, olha o que eu estava falando aqui, para controle da pressão arterial. Lembra que eu estava te mostrando ainda agora, até eu voltar aqui para te mostrar. Eu estava falando disso aqui, esse total de mácula densa, até passei aqui o cursor. É a hora de a gente conhecer essa região. Nessa região, garotos, eu vou ter exatamente o quê? O importante controle da pressão arterial, exatamente por hormônios. Alguns hormônios vão participar, alguns eventos exatamente químicos vão participar para quê? Isso que vocês estão vendo aqui em vermelhinho, são as hemácias, são os glóbulos vermelhos. Aí vem a questão do quê? Da via aferente chegando e a via eferente saindo. Então, essas células que ele está mostrando aqui, aqui no quadrado do desenho, estão exatamente mostrando o mais próximo. Mas olha aqui, mostrando essa região mais próxima. E aqui o que vocês estão vendo é o quê? O glomelo é a cápsula de boma ao redor e o prolongamento é o quê? Túbulo cotonado proximal. Então, com isso aí, meninos, o que acontece? Via que chega aferente e via que sai aferente. Esses túbulos vão ser importantes, perdão, essas células vão ser importantes para quê? Para que haja exatamente o quê? O processo para controle da pressão arterial. Vocês vão ver depois, eu vou citar isso mais adiante, por isso que eu estou citando agora, mas eu vou juntar essa informação porque, por exemplo, eles são sensíveis a cloreto de sódio. Por que cloreto de sódio? É porque vocês têm que lembrar o seguinte, isso aqui é sal, tá bom? Para quem não conhece, isso aqui é o sal de cozinha. Então, com isso, quando você separa, a gente chama de dissociar. O que é dissociar? É quando o sal cai na água. É igual quando você pega uma colher, tá bom? De sal, coloca lá numa xícara, num copo, mistura, daqui a pouco você bota uma pequena quantidade, o que acontece com o sal? Ele some. Não estava aqui o sal? Continua ali. Mas só que ele dissociou. Ele separou o quê? Em ío, sódio, que é exatamente isso aqui, ó, Na, com ânion, cloreto. Sódio e cloreto, cloreto é o Cl, sódio e Na. Esse sódio vai se separar dessa ligação com o cloreto. E aí vão ficar o que a gente chama de dissociados. É aquilo que você joga o sal na água, o sal separa. É por esse motivo. Então, isso que a gente chama de dissociação. É o que você também conhece como popularmente dissolver. Até dissolver, a solubilidade, é por isso. Então, você botando uma pequena quantidade, misturando, essa pequena quantidade de sal. Na água, elas vão ser exatamente o quê? Vão ajudar para que haja esse processo exatamente de dissociação. Bem, só que essas células têm uma característica, elas são muito sensíveis ao sódio e cloreto. Então, na hora que eles passarem por aqui, o sistema, ele começa a contrair, porque a ideia, garotos, é manter o equilíbrio de sódio e cloreto dentro de onde? Do sangue. Lembre-se do que eu falei ainda agora. O sangue é constituído de duas etapas, duas partes. Uma delas, eu chamo o quê? De elementos figurados. Quem são esses elementos figurados? As células, hemácias, vocês estão vendo aqui, elas aqui, vocês, vocês, você tem lá também os leucócitos, que são glóbulos brancos, que por enquanto, para a gente, a Argentina não vai falar, vai falar quando for imunemato. E depois, você tem o quê? A questão das plaquetas. Bem, esse trio não me interessa aí, porque eu não vou ter nada disso lá no filtrado glomerular, que vai estar aqui. Tá bom? Então, quando houver a filtração do glomérulo, você não vai ter nem célula, nem aqui. Tanto que, olha como é verdade, as células estão tudo indo embora. Isso continua no sangue. O que eu quero é a parte líquida do sangue, o plasma. O plasma vai ser filtrado aqui, como eu falei para vocês. E isso, inclusive, vai ser auxiliado. Por isso que você está vendo aqui, as chamadas células mesangeais. Para que servem essas células mesangeais? Elas vão ajudar o quê? Na contração. Eles não suportam exatamente essa estrutura, para que ela se mantenha aberta. Exatamente. Porque são vasos muito pequenos, tá? Então, com isso, você precisa começar a manter essa estrutura que se mantenha tubular. Tá ok? Para que haja a circulação aqui. Inclusive, depois a gente vai conversar sobre patologias, que muitas vezes obstruem essas regiões, tá? Quem for fazer depois imunologia, for vir em imunologia comigo, vai ver depois também que eu te falar que algumas doenças acabam bloqueando, fazendo com que haja o quê? Reações imunológicas aqui e destruindo isso aqui. Muito importante. Por quê? Esses tubos, esses vasos aí, são muito membranosos. Então, como eles são membranosos, o que acontece? Eles passam facilmente as coisas, mas também podem o quê? Obstruir. Então, isso é importante a gente citar isso aí em função disso. Tá bom? Então, não esquece, não. O que a gente chama, em geral, o chamado aparelho justaglomerular é formado por uma série de células. As células justaglomerulares, olha que ficam exatamente aonde aqui, ó. Próximas. Por isso que é justa. Justa é próxima. Glomérulo. Por isso que ela está aqui, ó. Repara no corte enquadrado aqui, ó. Justaglomerular aqui. Você tem exatamente células mesangiais um pouco mais para fora aqui, tá bom? Estruturando, fazendo com que exatamente segure os túbulos, exatamente o quê? As vias aferentes e referentes, tá bom? Organizando isso. Você também tem as chamadas mesangiais intraglomerulares. As intraglomerulares são exatamente o quê? Próximas ao glomero, bem mais próximas aqui ao novelo. Então, apenas uma organização de células. Todas essas células ganham o nome de quê? aparelho justa glomerular. Tá bom? Alguma pergunta me para. E olha o que eu estava falando para vocês. Vamos começar a analisar isso aí. Repara. Olha aquilo que eu estava falando e deixando bem frisado para isso não ser esquecido em função disso. Vamos lá. Você tem o quê? A via, as vias aferentes aqui. Tá bom? Ou seja, do sangue chegando, então com isso o sangue chega, ele passa aqui por dentro, parte desse líquido vai passar para cá, formando o quê? O chamado, ou o Fzinho que eu falei, fluido glomerular. Então, esse fluido glomerular será o quê? Devidamente filtrado aqui, formado aqui, e depois o sangue, o restante, segue. Tanto que você tem aqui, capilares peritubulares, ou seja, vários vasos sanguíneos aqui, fica ao redor. Querem olhar de novo? Vamos dar uma olhadinha lá atrás de novo para vocês verem o que eu estou falando. São esses vasos aqui que eu estou olhando agora. Olha eles aqui, os capilares peritubulares, é tudo isso aqui. Esse azul, vermelho, azul, vermelho, tudo ao redor aqui dos túbulos. Nós estamos aqui, próximos aqui, estudando isso, voltando para lá. com isso, o que acontece? Você vai ter exatamente o que? Uma resultante que é de saída em muitos desses líquidos. Então, uma parte desses líquidos, ela vai sair, você vai reabsorver algumas coisas que a gente vai conversar, porque, lembrem-se, tudo isso é o que? São túbulos. Túbulos, que inclusive a gente chama de contorcidos, onde eu dividi em três partes. Túbulo contornado, proximal, alça de Healy e túbulo contornado distal, que depois eu vou te escrever o que acontece, que o hormônio atua, por aí vai. Então, com isso, eu tenho os túbulos aqui e uma relação bem interessante em função disso. O que é? A quantidade que é filtrada, que é esse F, tá bom? Menos a reabsorvida, ou seja, a que vai ser exatamente o quê? A quantidade filtrada, que passou para cá, menos eu fazendo exatamente o quê? Retirando essa quantidade que eu reabsorvi e somada com a quantidade que também eu vou secretar. Ele vai secretar? Vai. Vai secretar uma parte líquida e depois eu vou te mostrar. Tudo isso vai fazer o quê? Que isso vai ser igual? Vai ser exatamente a quantidade excretada de soluto. Que soluto é esse, Marcos? Eu não falo de soluto nenhum. Eu estou falando dele. Sabe o que é um soluto, meninas? Exatamente é quem? É sódio, potássio, cloreto, vai ser glicose, que daqui a pouco a gente vai falar. Vocês vão ver glicose aí. Exatamente o quê? Lipídios, uma série de aminoácidos. E isso, a parte, é muito interessante. Por quê? São exatamente moléculas pequenas. Aí vem mais uma coisa que eu já vou chamar a atenção que a gente vai ver mais à frente. dentro desse fluido glomerular, também você não vai encontrar uma coisa. Proteínas de grande peso molecular. Tipo, por exemplo, a albumina. Quando a gente fala proteínas de grande peso molecular, são exatamente proteínas muito grandes. A gente não vai encontrar isso. Não existe. Porque se você começar a encontrar proteínas também na urina, pode estar certo. Está acontecendo alguma patologia com esse indivíduo. Então, já sabe. Você não pode ter o quê no fluido glomerular? Não pode ter células, hemácias, neocócitos, tá bom? E você não pode ter o quê? Proteínas. Proteínas o quê? Nas grandes? Isso aí. Nas grandes proteínas você não pode encontrar lá. Você pode até encontrar aminoácidos, tá? Porque estes vão ser o quê? Reabsorvidos. Vão ser importantes. Vou voltar para cá. Você vai poder usar o aminoácido? Aonde? Vão seguir a corrente sanguínea e ir para as células para fazer enzimas, outras proteínas, esqueleto de células, um monte de coisa. Mas você tem que exatamente querer haver o equilíbrio nisso aí. Só um minuto. Alguma dúvida? Alguma coisa que você quer me perguntar? Não esteja entendendo? É bom. Porque sempre alguém nesse pedaço dá uma boiadinha nisso aí, não dá uma entendida e é sempre bom esclarecer. Quero esclarecer alguma coisa? Posso continuar? Ok. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, como eu disse a vocês, quantidade filtrada, esse F, ou seja, tudo que eu filtrei, aqui aonde? No glomero. Aí depois, uma parte passou para cá. Por que o resto? Seguiu pelo sangue. Células, grandes proteínas, tá bom? Só filtramos o plasma. E o que é que se é exatamente esse chamado filtrado glomerular? Porque isso aqui é o glomero. Ele tem. Vai ter água, vai ter íons, vai ter glicose, vai ter aminoácidos, moléculas pequenas, tá bom? Estruturas pequenas, íons, tá bom? Tudo isso vai representar a quantidade filtrada. Uma parte você vai reabsorver, que eu vou explicar como é que acontece a reabsorção. Tem um monte de detalhes da reabsorção. Então você fazendo a diferença entre o que é reabsorvido e o filtrado, e somando uma parte secretária, porque você vai ter a secreção de algumas coisas aqui, tá bom? Pequenas passagens, mas entram algumas coisas aqui. Isso tudo vai ser igual exatamente ao quê? A quantidade excretada de soluto. Ou seja, o excreta, onde você vai encontrar o soluto, que soluto é esse, Marcos? Vale a pena até eu te mostrar uma coisa aqui. Vou voltar um pouquinho mais os slides aqui para te mostrar uma coisa. Olha o que a gente está falando de soluto. Creatinina, amônia, ureia, ácido químico, tudo tóxico. Urobilinogênio, bilirrubina, tudo isso vai se eliminar na urina. Isso vai ser o soluto. Mas, o que você já tirou. Então, quando você retira o que você quer, íons, glicose, uma série de itens, o resto, amônia, amônia, ureia, vou mostrar para vocês como isso é tóxico. O organismo não pode ter isso de jeito nenhum exatamente dentro do organismo. Então, deixa eu voltar para lá de novo. E aí, o que acontece ainda no glomero? Tem mais coisas? Tem mais coisas. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Então, com isso, você tem a chegada aqui de novo. Olha o início do quê? diaphron. Então, você tem a cápsula de Borma, glomero. Aqui, inclusive, é porque isso que você está vendo aqui, esse TCD, deixa eu te ajudar. Quando você for estudar, isso aqui é túbulo contornado distal. Você fala, Marcos, o que ele está fazendo aí? Lembra que isso é uma estrutura dobrada. Isso é exatamente o quê? É uma estrutura que se dobra. Isso aqui, inclusive, essa... Opa, deixa eu voltar para cá. Essas fotografias que nós temos aqui, eu tenho elas no microscópio eletrônico. Depois eu vou te mostrar isso na aula prática. Isso que você está vendo aqui, exatamente a questão... Ai, peraí. Isso que você está vendo aqui, esse novelo, exatamente é de quê? São os glomérulos. Um deles. Então, o glomérulo vai ter exatamente o quê? Essa região que vai ser muito importante. Para quê? Para que haja exatamente a passagem, está bom? Exatamente o quê? do filtrado glomerular, a formação do filtrado glomerular. Então, com isso, o que vai acontecer? Você vai ter as células ao redor, aqui ele mostrando os podócitos para vocês, as fendas exatamente que dá as estruturas, está bom? Isso aqui tudo, quando a gente olha, está tudo dobrado, lembra-se disso. Por isso que é túbulos contorcidos, contornados. Por quê? Por esse motivo que você está vendo o túbulo contornado distal, que eu falei que estaria o quê? Mais distante? Aqui, um pedaço dele. Está bom? Lembre-se sempre que é aqui, quando você saiu da cápsula de Bowman, você tem o túbulo contornado para o acimal. Depois, aço de reino, depois o distal. Mas como ele é grande, ele vai dobrando, ele aparece um pedacinho aqui. Tá? Mas continuando. Tudo isso é sustentado exatamente por quê? Pela questão das células, está bom? Deixa eu só tirar isso aqui daqui. Espera aí. Você vai ter uma série de filtrações que vão envolver exatamente essas estruturas que estão aqui. Os chamados, o quê? Podócitos. Os podócitos vão te ajudar exatamente ao quê? A fazer uma retirada, está bom? Desses itens que você vai precisar. Ou seja, vai jogar ali a questão para a formação do filtrado glomerular. Então, você vai ter uma passagem por pressão. Lembra que eu disse para vocês que é um impacto que vai acontecendo exatamente o sangue? Vai entrando nesse novelo e ele simplesmente vai sendo o quê? Filtrado? É por esse motivo. Então, você vai ter uma pressão constante na qual ele entra exatamente o quê? lá na estrutura, tá bom? E passa para dentro. Tanto que você repara aqui, olha aqui no diagrama. Você tem exatamente uma pressão que é medida. Pressão geralmente é medida, garotos, em milímetros de mercúrio. Hg, tá bom? É o símbolo do mercúrio, a tabela periódica, tá? Então, isso aqui nada mais é do que a chamada pressão hidrostática, tá bom? que começa, olha quanto começa, 60 milímetros de mercúrio e depois ela passa para 18 milímetros. Mas por que caiu? É óbvio, elas fezem isso, entrou. Então, com isso você tem o quê? Uma diferença. Então, com isso o que vai acontecer? Olha o que é importante que eu falei aqui para vocês que eu já adiantei. O filtrado glomerular é um fluendo idêntico ao plasma, tá? Porque vai estar cheio de íons, de água, de uma série de itens. Porém, não tem proteína. Não esquece que não vai ter proteína. Por isso que eu te dei um exemplo, inclusive eu comentei ainda agora, a questão da albumina. Albumina, não, não falei não, perdão, falando agora. A albumina é uma das principais, uma das maiores proteínas existentes aonde? No plasma sanguíneo. Então, a albumina ela não vai entrar para compor exatamente esse filtrado. Ela não passa, ela é muito grande. Então, ela não consegue passar por essas fendas aqui. Então, o que vai passar aqui? todos os outros itens. Íons, água, itens menores, tá bom? Porque os itens maiores, o que eu disse a vocês? Eles ficam aqui e vão de novo voltar para a corrente sanguínea. Tá bom? Então, lembre-se que esse processo exatamente é na filtração globelular. E daí? E daí? Vamos lá. Você tem uma relação, tá bom? Que a gente tem em função disso. Aqui eu vou mostrar para vocês, tá bom? Eu vou te dar exatamente o quê? Uns detalhes em relação a isso, tá bom? Ah, mas isso aqui, isso aqui a gente vai ter que gravar. A ideia, é para a gente te dar uma ideia, tá? Dá para ver que existe uma força exatamente que leva essa passagem. Você não tem como jogar, obviamente, esse líquido, deixa eu voltar para aqui de novo, daqui, dessas membranas, daqui para dentro. Tem que existir uma força, como vocês estão vendo aqui, em mínimo de mercúrio, medida, daqui para cá, porque senão não passaria. Então, é necessário, mesmo sendo isso aqui poroso, mesmo isso aqui sendo membranas, você terá que ter uma diferença de pressão. Por isso que eu falei, é como se fosse um pacto, como se eu estivesse socando, pegando sua mão, uma das mãos com o punho fechado, socando sua outra mão. Então, ela fica batendo o tempo todo e com isso dando a pressão para que eu haja o quê? A passagem de um lado para o outro. Isso tudo existe a chamada taxa de filtração, tá bom? Ela é medida exatamente pelo quê? O que a gente chama de constante de permeabilidade, uma KF, tá bom? E esse número, tá, meninos? Não apareceu do nada, não. Isso é uma constante. Geralmente, constantes em química, tá, em fisico-química, são usadas de calculados em uma série de equações que, obviamente, não nos interessa aqui e ela é dada para facilitar o quê? Exatamente o cálculo. Você tem exatamente a medição, como calcular a quantidade de líquido exatamente que passa por minuto dentro do filtrado do glomerular. Por isso que você tem essa relação aqui, olha, ele mostrou para a gente, 125 ml de filtrado são formados com o quê? Por 2,4 milhões de néfrons. Então, 2,4 milhões de néfrons a cada minuto formam 125 ml. Esse é o volume exatamente de urina, tá, perdão, volume exatamente de filtrado que depois daí é que a gente vai retirar a urina em si. Então, tudo isso é importante para que haja o quê? Uma pressão hidrostática tanto fora, deixa eu ligar de novo aqui o helicão, uma pressão hidrostática tanto aqui de fora da chamada cápsula de Boulman com o novelo. O novelo é como se fosse aquele meu punho, tá, aqui dentro. A cápsula de Boulman tá aqui e aqui meu braço é o quê? A questão exatamente de quem? Da questão dos túbulos contornados, contorcidos. Proximal, alça de rene, próximo ao cotovelo, e o distal aqui, meu braço. Então, com isso, meu bíceps. Então, com isso, o que acontece? Você tem isso aqui e você tem uma pressão. O sangue tá fazendo isso. Isso que vocês estão vendo exatamente no slide mostra isso aí. Como essa pressão, ela vai exercer para que você forme exatamente o quê? O filtrado glomerular. E aquilo que a gente falou de novo, vamos novamente repassar. Filtrado glomerular é o quê? Igual plasma? Sim, é certo por uma coisa. Não apresento proteínas de alto peso molecular. Essas proteínas todas ficam fora. Ah, por que você não fala da célula? A célula nem fala, porque a célula é do sangue. Então, com ela eu nem cito. Então, a gente compara exatamente o plasma, que é a parte líquida do sangue, com outra parte líquida que a gente chama o quê? De filtrado glomerular. Esse filtrado glomerular exatamente é daí de onde eu vou tirar o quê? a urina depois, que exatamente será o excreta, o resíduo disso aí. Bem, perguntinhas, alguma coisa? Vai ter que ler depois. Isso aí minimiza a vantagem. Eu vou contar uma coisa para vocês, deixa eu até, vamos dar uma respirada, né? Nossa, sobrou quatro. Cadê o resto? Savana está aqui fora? Coitada. Vou fazer a Savana de volta aqui. Então, vamos lá, meninos. Por que eu acho interessante exatamente essa história do Ava agora? Porque agora, com o Ava gravado, você não tem mais justificativa. Ah, não vi, mas não passou. Eu não tenho muito essa conversa porque sempre, no máximo, em 24 horas meus vídeos estavam indo, né? Eu tenho simplesmente, só para vocês terem uma ideia do semestre passado, uns 150 vídeos por baixo lá. A última vez que eu contei tinha 150. Então, com isso, vários deles foram para os alunos e tudo certo. Esse aqui é melhor ainda. Quando eu acabar essa aula, vocês vão dar mais ou menos, acho que não dá nem cinco minutos. Daqui a pouco, vocês forem lá, ele vai ser anexado lá no Ava de vocês. Então, é muito mais fácil isso. O fluxo fica muito mais dinâmico em função disso aí. Então, meu vinho, garotas, Fabiana, Juliana, Savana, Sueli, Thaís, quarteto fantástico. Tudo certo? Ótimo. E cadê o resto? Alguém estava falando do Igor e Ian? Só falando de alguém aí. Oi. Oi. Dia sexta-feira. Ah, não assiste a aula aqui, não? Não? Não, a menina que falou que ia chamar o pessoal foi aquela que entrou na sala errada e depois ela saiu. Ah, é porque ela achou que... Ah, tá bom. É ao contrário, eles é que tinham que chamar ela. Tá bom. Já está esclarecida a questão. Vamos nessa. Pronto, tudo certo. Então, vamos nós que... Conseguiu de novo, Savana? Está com problema de vai e vem? Estou tudo certo agora? Está escutando, Savana? Não está escutando. Deixa ela quietinha. Vamos lá. tentar escutar. Não está podendo falar. Então, vamos continuar. Meninos, então, lembrando-se, novamente, vamos lá. Lembre-se que também vocês vão ter que olhar isso tudo que eu estou falando. Sei que vai ser... O volume é grande de informação, mas isso tudo vocês têm que ir sedimentando isso devagar. Lembra-se que... Opa, vamos lá. Fale aí. Quando vai no lava, tem a sugestão de livros lá, né? Da sua matéria. Pronto. Tem também... E na minha... O meu vídeo, você chegou... Já chegou a ver, Tala? O meu vídeo da primeira aula? Não cheguei a olhar, não, porque eu estava com problema... Não chegou a ver ou não chegou para você? Me conta esse segredo. Não chegou a ver ou não chegou para você? Você conseguiu ver ou não... As outras também... Porque eu estava com problema de acesso no Ava. É, mas... Não conseguiu ver ainda. É, mas essa pergunta não é só para você não, Thais. Vale para as outras também. Sueli, Savannah, Juliana, Fabiana. Eu quero saber se vocês viram o vídeo da primeira aula. Ponto. Não, eu só consegui que eu fiz na minha grade hoje. Ótimo. É bom você até falar. Isso que eu falo. Fala. Fala que eu te escuto. É igual aquele programa. Fala que eu te escuto. O que você vai fazer, Sueli? E... Sueli... Deixa eu primeiro falar uma coisa. Fabiana, Juliana, Savannah, Sueli e Thais. Vocês ficam no mesmo grupo de WhatsApp? Como é que é a vida de vocês? Me conta aí. Eu mudei agora, para... Fabiana, você é separada? Eu sou de nutrição. Minha turma mudou para quarta-feira, que eles querem a sexta livre. Ah, tá. Toma o céu correndo. Aí tem uma só que confirmou matrícula hoje que vai entrar semana que vem. Tem que liberar o AVA. Pronto, Fabiana. Mas você chegou a ver o vídeo? Vamos primeiro para o Fabiano, nutrição. Vamos lá. Eu estava com problema para cadastrar o CPF e o Tarcísio só liberou hoje para mim. Pronto. Então... Mas não é isso. Ah, tudo bem. Então você não viu. Então, Fabiana, você tem uma missão. Você vai me passar um e-mail igual... E deixa agora eu falar isso para a Juliana, Savannah, Suelen e Thaís. Vocês são fisioterapia? Não, Savannah e enfermagem. Enfermagem, certo. Fisioterapia. Certo, Suelen. Thaís. Eu sou farmácia. Nossa, ótimo. Ah, vocês são ótimos. Obrigado. Deixa a Cris Pascoal entrar aí que eu vou falar uma coisa, então. Ai, senhor. Vamos nessa. Vamos lá. Vai tudo dar certo no final. Vai tudo dar certo. Boa noite, dona Cris Pascoal. Cris? Boa noite, professor. Boa noite. Tranquilo? Cris, você é de qual turma? Fisioterapia. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Uma de cada um dos cursos. Uma de farmácia. Vou até botar... É farmácia, né? Eu estava achando que é biomedicina que ia estar aqui. Farmácia. Eu quero que farmácia. Uma de nutrição. Uma de fisioterapia. Me man... Ah, enfermagem. Perdão. Enfermagem. Me passe o e-mail para cá. Eu quero que vocês me passam o e-mail e falam assim. Professor, boa noite. Solicito o link da aula inaugural da aula inaugural de sistema digestivo renal, digestivo, hormonal. Por que vocês vão fazer isso? Porque ali tem exatamente as informações que eu estou pedindo para vocês. E para vocês não ficarem perdidos. Espera aí. Deixa eu só... Como são poucos, não tem problema fazer isso ainda. Porque as outras... Essa aula de hoje mesmo já vai estar vinculada ao AVO. eu já não vou mexer mais. Então, deixa eu só agora... Ah, meu. Espera aí. Deixa eu... compartilhar com vocês aqui o e-mail. Vocês não viram o e-mail. Algumas chegaram aqui um pouco depois. Deixa eu botar aqui. Então, só um intervalinho. Está vendo aqui? Marcos.abraão.com.br sentiu arrobacroton.com.br Missão de vocês, garotas. Uma de enfermagem, uma de farmácia, nutrição, fisioterapia. Eu quero um e-mail para a minha caixa disso aqui solicitando a aula inaugural. Ah, professor, por que não a de hoje? Porque a de hoje eu já não mexo mais nessa gravação. Essa aula está sendo dada pelo AVA. Então, com isso, ela já vai estar disponibilizada no AVA para vocês. Mas vocês estão sem a aula inaugural e não vão ter. Então, o que eu vou fazer? Ela já está no meu site, já está na minha página do YouTube. Então, eu vou passar para vocês o link quando vocês me passarem esse e-mail. Combinado, garotas? Entendido? Está bacana? Combinado. Pronto. Sim, professor. Professor, você pode repetir o e-mail, por favor? Ah, posso sim. Por que eu estou falando isso? Porque vocês disponibilizando, caso apareça alguém de outras turmas... Espera aí. Está vendo aqui o slide? Está vendo o meu slide? Ainda não. Então, deixa eu ir falando, enquanto a gente poder adiantar. Marcos, com C.O.S. no final. Agora abriu. Abriu? Pronto. Está vendo aqui em vermelho? Marcos. É porque, como ele era projetado lá na sala de aula, ficava enorme, ficava mais fácil. Aí, marcos.abraho.com.br E-mail, dizendo o quê? Professor, solicito que o senhor passe a aula inaugural de sistema renal, digestório e hormonal. Pronto. É como vocês são cada um de um curso, vai ficar mais fácil depois a gente manter esse controle. Ah, eu cheguei. Eu vou, procura com a senhorita do curso tal, então vocês botam lá no grupo de vocês, como vocês acharem melhor. Isso vai estar exatamente disponível no AVA. Está bom? Mas eu vou fazer até melhor. Quando vocês me passarem o e-mail, eu vou botar essa aula registrada no AVA. Mas vou fazer melhor para vocês. Vocês dos e-mails que me passarem, eu já vou dar o link, eu vou responder com o link da aula. Ou seja, eu vou te dar o link do YouTube. Eu vou te responder esse e-mail, segue o link do YouTube. É só copiar e colar. Só isso. Ele vai abrir. Sistema de digestório o quê, professor? Perdão, não entendi o final. Cortou. O senhor solicita que me envie do sistema de digestório o quê? Pode botar sistema renal de digestório. Pronto. Não precisa tanto protocolo, não. Sistema renal de digestório. Pronto. Basta aí. Professor, essa aula é do dia 28, não é isso? Pergunta boa, senhorita, agora que você me fez. O negócio me deixou sem graça. Espera aí. Deixa eu só abrir meu calendário aqui que eu te respondo isso agora. Essa aula que nós estamos falando dia... Eu acho que é isso mesmo que você está falando. Dia 28. procede. Que, no caso, foi a primeira aula, né? Foi a primeira aula, isso mesmo. Foi a aula inaugural. Exatamente. Eu dei a aula inaugural nesse dia, tá bom, explicando... Aí lá tem pontuação, tem... Eu mostrei para vocês como seria a aula prática. Tudo isso está lá. Tudo gravado. Foram duas horas e pouco só falando isso. Está tudo gravado. Aí vocês olham, vejam, mas se tiver qualquer dúvida, não tem problema nenhum. Ó, professor, eu não entendi isso. eu assisti o vídeo, mas não ficou claro. Só isso. Combinado? Eu sigo. Marco a sua. Opa, estou aqui, Fabiola. Pode falar. Sei. Eu entrei no meu Ava e na sessão 1 está lá o link dessa aula inaugural. Ótimo. Pronto. Você já pode acessar ali. Eu falo para as outras, porque eu acho que... Eu não sei. Eu não sei como é que está o acesso. Umas entraram hoje. As que entraram hoje conseguiram já... Depois vocês olham lá. Depois, ao longo da aula, tiver uma chancezinha, eu já olho. Que facilita a vida de vocês. Mas se tiver dificuldade, me avisa que eu mando. Porque o link já está lá. Exatamente. Obrigada, Fabiana. Vocês todas vão ver o mesmo link. Tá? Mas caso não esteja vendo, não tem problema. Só me avisa. Eu mando isso agora no final de semana. Já está pronto. É só responder e jogar o vídeo para vocês. Mas já está lá disponível. Pronto. Acho que a gente pode continuar agora. Vamos lá. Tá boa. O recreio. Continuando. Voltando lá para o néfron. Cadê ele? Túbulo. Aqui. Pronto. Estamos aqui agora. Estão vendo o slide? Filtração glomerular? Moças. Sim. Sim, beleza. Pronto. Então, vamos lá. E só para terminar, o que acontece? Tudo isso depende da pressão hidrostática. O que é a pressão hidrostática, Marcos? Pensa a pressão dentro de um cano de água. Se você, de repente, estivesse lá, você morar, vamos dizer que hipoteticamente, você mora em uma casa. E você chega, por algum acidente, você corta, ou quebra o cano lá no jardim, você não vai ter água dentro da casa. Por quê? Você quebrou a pressão exatamente dentro do cano. Então, a água não vai conseguir chegar nos cômodos da casa. Então, a mesma coisa é como se fosse a questão da passagem, da filtração, do evento filtração que você tem exatamente de onde? Da cápsula de bomba, tá bom? Dentro da cápsula de bomba, provine de onde? Do clomérulo. Então, quando o sangue passar e bate em alta velocidade, ele vai bater com a pressão dentro exatamente das membranas do glomérulo e com isso passando o quê? Filtrando plasma. Não é... Vou falar de novo, até porque alguns chegaram agora. Não filtra o sangue, tá bom? Célula não entra no filtrado glomerular. O que que entra exatamente nesse filtrado glomerular, que fica dentro dos túbulos contornados? Nada mais é do que o quê? A resultante, o que você consegue filtrar do plasma. Plasma é a fração líquida do sangue. Então, com isso, você vai ter tudo no plasma, exceto uma coisa, as proteínas de grande peso molecular. Isso você não terá. Então, vocês vão conhecer, inclusive, depois, uma das principais, né, em outros... em outros... em bioquímica, em outras disciplinas, vamos falar ainda muito dela, tá? Em disciplinas clínicas, a chamada albumina. Vocês não vão ter albumina, a albumina é muito grande, uma molécula muito grande. vai ter sementinha para outras coisas, mas não aparece no filtrado. E aí, antes, vem aquela perguntinha na cabeça de vocês. Mas, professor, eu trabalho em laboratório, eu já vi, às vezes, eu vi lá um resultado de sedimentoscopia, de uranálise, e que aparece, diz lá, encontramos proteínas na urina, encontramos células na urina. Das duas, uma. ou não aconteceu a sepsia adequada do local para a coleta do material, ou simplesmente a pessoa está com uma patologia. Se ela fez uma boa sepsia, apareceu célula, apareceu proteína, pode estar certa. É batata. Mais de 60% de chance... Não tem mais de 60%. Mais de 80% de chance de ter uma patologia. Não pode ter proteína na urina. Esquece isso. Se aparecer e houve uma sepsia local, bem coletado, uma higiene tanto para o homem da mulher, coletou-se adequadamente o material e se fez a coleta correta. Então, com isso, o que vai acontecer? Provavelmente é sinal de uma patologia. Vou mostrar várias delas para vocês. Então, continuando. Existe a pressão hidrostática, essa pressão sanguínea essencial para essa passagem. Isso, é claro, vai fazer com que haja o quê? Essa entrada. E tudo isso vai depender o quê? Das próprias... Das próprias o quê? vai haver uma regulação desse sangue. Essa regulação também eu já vou conversar sobre ela. Por quê? Tudo isso que eu falo não é simplesmente o sangue passou ali e bateu, saiu, bateu, saiu, bateu, saiu. A coisa é muito mais complexa. Você tem exatamente eventos onde, por exemplo, olha isso aqui. Isso aqui é bem interessante. Você vai ter uma... Deixa eu só ajeitar um pouco. Pera aí, deixa eu só... só um minutinho que ele deu uma... Desenquadrada nisso aqui. Só um minuto que ele... Pera aí, deixa eu puxar pra cá que ele desconfigurou um pouquinho. Pera aí... Só um minutinho. Deixa eu só puxar aqui. Senão vocês não vão entender a setinha direito. Acá. o diagrama fiz e ele desconfigurou. que maldade. Pronto. Acho que agora está melhor. Prontinho. Puxamos pra cá. Pronto. Agora. Agora está bacana. Pera aí. Deixa eu salvar. Coisas de informática. Tá ok. Continuar. Tudo bem. Blá, 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 blá. Compartilhando com vocês de novo. Pronto. Agora. Estão vendo o slide? As setinhas, as coisas? Ó. Tá vendo, meninas? Tudo bem? Ótimo. Então, vamos lá. Então, com isso que eu estava dizendo a vocês, você tem essa relação. O tempo todo, esse tempo de filtração glomerular, eu chamo TFG, com esse evento de pressão glomerular, está envolvido. Tá? Lembrando, novamente, até para quem chegou um pouquinho depois. Isso que vocês estão vendo aqui é o quê? Arteríola referente. A que chega aonde? Na cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman está abraçando o quê? O glomélulo, que são os vasos sanguíneos. Então, você tem uma arteríola aferente, que traz o sangue, e uma eferente, quando sai o sangue. Nesse local, você vai ter exatamente aonde? No glomélulo, que é exatamente túbulos membranares, o quê? A filtração do plasma. Por que o plasma do sangue, Marcos? Porque o plasma é o quê? É a porção líquida do sangue. Você não vai mexer com os elementos figurados, ou seja, com as células, hemácia, leucócito, plaqueta, não tem nada disso, e um filtrado glomerular. O que é o filtrado glomerular? É essa parte que está aqui, que vai exatamente direto para os chamados túbulos contornados ou contorcidos. Ou seja, esses túbulos contornados ou contorcidos, é onde você vai ter o quê? As reabsorções. De novo, repassando. Olha as células aqui, no túbulo contornado proximal, esse início aqui, exatamente com as projeções que eu expliquei a vocês. Onde você aumenta o quê? A capacidade de reabsorção de líquidos, de íons, de uma série de fatores. Tudo isso, agora a gente vai botar mais coisas. Existe uma relação disso aí. Ou seja, onde você tem o quê? A chamada constrição da arteríola aferente e a constrição da arteríola aferente. Aferente é porque aqui chega. Eferente, porque aqui sai. Então, há uma relação entre uma e outra que isso vai ser muito importante. Para quê? Para exatamente controlar esse aspecto exatamente de contratilidade e de saída da formação de quem? Desse filtrado glomerular. Vamos dar uma olhada aqui. Esse tempo de filtração glomerular, que eu estou chamando exatamente de TFG. Onde é que está esse TFG que eu não vi, professor? Espera aí. Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá. Aqui. Tempo de filtração glomerular, que vai exatamente aqui. Que é formado pela pressão hidrostática. Isso aqui a gente estava falando agora. Aqui. Taxa de filtração glomerular. É o tempo de filtração glomerular. Vamos lá. Esses eventos aqui hidrostáticos, voltando para lá de novo. E a pressão do glomélulo, glomélulo como um todo, elas podem ser alteradas. Exatamente em função do quê? Tanto da arteriola aferente, a que chega, e a arteriola aferente, a que sai. Se você diminuir exatamente o quê? Houver uma constrição, uma contração da arteriola aferente. Aqui chega. Houver uma constrição dela. Diminuindo. E vai diminuir também o quê? O tempo de filtrar, a taxa de filtração glomerular. Então, se você fazer uma constrição, isso é o que eu quero falar. Constrição. Uma contração da arteriola aferente. Você vai diminuir o quê? A taxa de filtração e vai diminuir também o potencial de filtração. Sabe qual é a ideia disso aqui? O que você quer dizer? É o seguinte, já que eu estou falando constrição da arteriola aferente, o sangue está chegando aqui, simplesmente é como se essa área, deixa eu até ligar aqui para vocês associarem. É como se, aqui entre minhas mãos está o tubo. É como se tubo, olha, contra isso. Então, se ele diminuir, se houver uma diminuição da área, eu vou ter menos sangue. Se eu vou ter menos sangue, essa seta está correta aqui. Olha o que aconteceu? Diminuiu. A taxa de filtração diminui, porque o volume diminuiu. Então, o quê? Vai ser diretamente proporcional exatamente esse volume. Então, com isso, o que acontece? Se a arteriola aferente, de novo, é a seta vermelha aqui, em que o sangue está chegando. Se você tiver exatamente uma constrição, o tubo está aqui, e você tem uma diminuição da área. Diminuiu. Diminuiu. Se você tiver essa diminuição, você diminui a taxa de filtração. E se você diminuir a taxa de filtração, consequentemente, você diminuirá o potencial de filtração. Isso que eu falei agora, garotos, sejam honestas. Ficou? Claro, se não ficou, me pede para repetir. Vou até beber uma água aqui, vou até beber uma água. Vamos pensando aí. Entenderam isso que eu estou falando? Se não entenderam, pede para repetir. Não fiquem envergonhadas. A aula é nossa. Tudo certo. Vocês entenderam? Constrição. Você teve uma fechada da arteriola aferente. Quem é? A arteriola aferente é a que chega aonde? É o que vocês estão vendo aqui. A que chega no glomérulo. Então, com isso, o glomérulo está o quê? Abraçado. Aqui, olha, que parece a boca. Está abraçado por quê? A cápsula de Bowman. Então, com isso, o sangue está chegando aqui em alta velocidade, ele é filtrado. Mas se eu diminuir essa área, fica com... O que é que diminui? O volume. Se diminui o volume de sangue, o que acontece? Baixa a taxa de filtração do glomérulo lá. Se diminuir a taxa de filtração do glomérulo lá, o que vai acontecer? Diminuímos o potencial de filtração. Agora, se acontecer uma constrição na arteriola eferente, repara, contrai isso aqui. O que acontece? Aqui está chegando sangue. Já viu? Vamos pensar o seguinte. É ideia, por exemplo, a água está... Vamos dizer que temos um tubo com água e está chegando a água. A água está chegando, transitando pelo tubo. Ótimo. Mas só que, por exemplo, eu chego aqui. Aqui a água está vindo por aqui e aqui está saindo. Vamos dizer que eu fecho, exatamente, seguro a água aqui do lado da saída. O que vai acontecer com o outro lado? Vai começar a aumentar a pressão. Se aumenta a pressão, é como se o sangue tivesse dificuldade de sair para cá, teoricamente. Esse acúmulo vai forçar mais. Se vai forçar mais, olha o que está acontecendo. Então, se eu tenho problema na saída do tubo, aqui, constrição da arteriola eferente, aumenta a pressão, aumenta a taxa de filtração e olha o que vai acontecer. Aumenta o potencial de filtração. Então, significa o quê? O trânsito de sangue pela arteriola eferente e pela arteriola eferente vai ser diferenciado. Então, isso vai ser muito importante em virtude disso aí. Houve modificação, senhoras, exatamente, você vai ter o quê? Variações. Vai depender só em qual arteriola foi. Se for na aferente a que chega com sangue, você tem uma diminuição da taxa de filtração. Com isso, diminui o potencial de filtração. Se for na outra, que sai o quê? O sangue, que a arteriola eferente, você tem o quê? Um aumento de pressão. Pensa naquela brincadeira, que de repente a água está vindo lá na torneira e você chegou, dobrou lá a mangueira, lá do outro lado. Por onde está saindo? Vai começar o quê? Forçar o tubo, vai começar a abrir. Então, com isso que acontece. A força, o impacto que você vai ter aqui, vou passar o cursor do computador aqui. A força que você vai ter aqui vai ser muito maior. Por quê? Está, esse aqui é obstruído, esse aqui com menor o quê? Diâmetro. Então, consequentemente, você vai ter o quê? Uma variação nessa taxa de filtração. Ficou claro isso que eu falei? Menina, se não ficou, me pede para repetir. Está legal? Também ficou. Professor. Fala que eu te escuto. Quem fala? Eu falei. Eu falei. Eu? É porque eu estou vendo a lista. Eu creio isso. Ah, fala aí, Gris. Você não entendeu? Então, assim, do que eu entendi, o fluxo que entra e o que sai é o eferente? O que entra, o que o sangue que chega, eu já sei o que você não entendeu. É porque você não... Não, assim, o que entra e o que sai são eferentes e o que fica nessas dobrinhas menores é aferente. A potência de filtração é menor. O sangue que chega é pela chamada arteríola aferente. O que sai é pela eferente. Sabe o que você não entendeu? Isso aqui, peraí. Vou te ajudar. Elas vão aproveitar, vão recordar. Porque você não viu exatamente o iniciozinho. Na hora que você chegou eu tinha passado por isso aqui. Peraí que eu vou te ajudar. Pronto. Tá vendo esse novelo aqui? Isso aqui é... Esses túbulos aqui? Isso aqui é o neve. Tá bom? Vou repassar rapidinho. Tá? Depois você olha com calma o vídeo. Toda vez... E olha a seta que está aqui. Peraí. Aqui. A seta que chega é o que? É a via sanguínea exatamente o que? Arteríola aferente. Aferente é de trás do sangue. Eferente é porque leva o sangue. Associa a isso que fica mais fácil. Então, toda vez que eu chego com sangue, arteríola aferente. Toda vez que eu saio com sangue, arteríola aferente. Por quê? A circulação passa aqui rapidamente. Eu vou falar mais rápido, tá? Aí você pega daí. Ela vai passar mais rápido e vai chegar nesse o quê? Nesse novelo. Esse novelo, quem é? Glomélulo. Abraçado por quem? A cápsula de Boulma. Depois disso, você tem o quê? Túbulos contornados ou contorcidos. Onde você tem o mais próximo, contornado ou contorcido, proximal, e o mais distante chamado o quê? Distal. No meio, alça de Henley. Ao redor, capilares, pele e tubulares. Eles vão reabsorver exatamente os itens os quais eu quero reaproveitar do chamado filtrado glomerular. Porque o sangue, quando bate aqui nesse novelo, avançando agora um pouco, olha lá, o mesmo novelo lá da frente. Esse novelo é um novelo de vasos, tá? Isso aqui é exatamente o quê? É vindo da arteríola aferente. Aferente é porque chega. Toda vez que se tem, garotos, você vai usar também para outros locais. Você vai ter circulação aferente, circulação eferente. Você vai usar esse tempo, esse termo o tempo todo. Vai valer para o sistema linfático. Vocês vão ver, vão escutar muito isso ao longo das morfologias. Então, com isso, chegou a via aferente. Chegou a onde? O glomerulo. Isso aqui é um novelo. De quê? Vasos. Vários vasos sanguíneos, ó, todos aqui dobradinhos, um no outro. Abraçados. Olha quem está aqui, aparecendo a boca. A cápsula de Bowman. Depois, vem aquele novelo de tubos que eu mostrei anteriormente. São os túbulos contorcidos usam contornados. Chamados o quê? Proximal, porque é mais próximo da cápsula de Bowman. Mais distante, distal. No meio tem quem? Alça de Henley. E depois, vem os tubos coletores, onde vai ser depois o quê? Originada a urina e vai tirar últimas partes de água. Vamos falar disso depois. Tudo isso aqui, tá bom? Vai trabalhar em conjunto. Vai trabalhar com o quê? Pulando, pulando para isso. Com a chamada o quê? Filtração glomerular. Essa filtração glomerular vai depender de pressão hidrostática. É a mesma pressão que você tem que imaginar o seguinte. Você tem lá os canos da sua casa. Os canos da sua casa estão passando o quê? Água lá da rua, lá para o quê? Para a cozinha, para o banheiro. E alguém vai lá, chega, quebra o cano lá no jardim. Poxa, quebrou. Você não vai ter pressão para a água chegar aonde? Na torneira, na cozinha, no banheiro. Por quê? Você diminuiu a pressão hidrostática. É isso que acontece. Essa diminuição da pressão é exatamente o quê? A chegada do sangue aqui. Via onde? Via aferente. Então, você vai ter sempre um fluxo de pressão com a via aferente, sangue que chega, com o quê? Com a via eferente, sangue que sai. Chegando aonde? Exatamente o quê? Nos glomélulos. Os glomélulos são o quê? São exatamente um novelo de vasos sanguíneos, tá? Até temos aqui uma foto microeletrônica. Aqui a foto. Depois a gente vai mostrar isso para vocês mais adiante lá na aula prática. Opa, caramba, tirei. Coisa. Espera aí. Excedente de percurso. Aqui. Pronto. Estão vendo o slide? Sim. Pronto. Esse novelinho que está aqui é exatamente o glomélulo. Ele está sabendo abraçado por quem? Pela cápsula de bomba. Via aferente, sangue que chega. Via aferente, sangue que sai. Então, essa via é exatamente o tubo. Sai desse novelo daqui. Quando a gente olha mais de perto, vê isso. Essa relação que nós estamos estudando é a filtração glomerular. Depende exatamente o quê? Da taxa de filtração do glomerular, ou seja, a taxa de filtração daqui, com a pressão do glomérulo. O glomérulo é o quê? O glomérulo é aqui. Então, vai depender do sangue que chega e do sangue que sai. Por isso que é aferente e aferente. E vai variar exatamente por isso. se eu contrair a via aferente, ou seja, como se eu diminuísse o diâmetro desse tubo, tá bom? Da via aferente do sangue que chega, ou diminuísse o diâmetro desse tubo, do tubo que sai. Melhorou, Cristian? Sim, professor. Pronto. É que esse pedaço você não viu. Você chegou um pouquinho depois, fiz um cálculo mais ou menos, foi aí. E o resto? Aproveitou já para dar uma refrescada? Tudo certo? Melhorou? Sim. Ótimo. Esse silêncio significa que sim. Entre uma xícara e outra que eu escutei aí. Então, com isso, meninos, por favor, estudem isso depois. Não deixem de estudar. Lembre-se disso. Porque isso ainda tem mais coisa. Tem mais coisa, professor. Claro. Achou que era só o quê? Aí depois vai aparecer o xixi e acabou. Não. Tem mais xixi agora. Ainda tem muita coisa para acontecer antes da urina. Então, com isso, o que acontece? Você ainda vai ter, e a gente vai mostrar isso, uma série de estímulos nervosos e hormônios aí. O que eu quero te dizer, meninos? Simplesmente, o cérebro, através do sistema nervoso autônomo, que é um sistema independente da sua vontade, controla isso aí. Quer ver como? Vamos dizer, você fica nervoso ou agitado. Já notou que, às vezes, o que acontece? Às vezes, você fica muito nervoso, pode acontecer duas coisas. Ou relaxa, exatamente, você começa a produzir mais urina e começa a encher a bexiga, ou simplesmente parece que você tem uma redação, parece que você congeia a ação, você para. Exatamente é por isso. Porque o sistema nervoso, ele coordena o quê? A parte de entrada e saída de água daqui. Coordena também a chegada de sangue. então diminua exatamente a filtração de itens. Eu posso exatamente modificar esse, mudar exatamente esse controle dessa movimentação, desse segmento exatamente de trânsito. Pronto, a palavra é essa. Trânsito exatamente de itens. Por quê? O sistema nervoso entra nessas histórias e vão entrar também depois e ainda tem mais, tem, ainda tem os hormônios. Hormônios que vão aumentar e diminuir exatamente o quê? O calibre desses vasos. E isso, garotas, exatamente que vai ser a pressão arterial. Ah, eu aprendi, eu achei que era questão só de sal, sal, aumenta sal, diminui sal, acabou, tem água, acabou e é isso. Não, tem muito mais. Hormônios do sistema nervoso são intimamente ligados para coordenar isso aqui, esses volumes que eu estou falando o tempo todo, porque sabe o que vai afetar isso aqui, garotas? Eu já vou adiantar, o volume do sangue. Pensa uma coisa que eu estou falando, eu vou filtrar mais ou menos, se eu filtrar mais ou menos, também eu vou absorver mais ou menos uma coisa que vai aparecer lá na frente, chamada água. Então, eu posso alterar o quê? Pressão arterial. Então, os vasos podem modificar exatamente os calibres ou então passar por maiores pressões ou menores pressões exatamente por alterações aqui. Por isso que o rim é tão importante, garotas. Essa ideia de você ter, ah, eu vou estudar cardíaco, vou estudar pressão arterial e ter ligado todo o coração. Tá, está ligado, eu até vou até concordar com você, você não está falando errado não, mas que existe uma dependência enorme, grande, do sistema renal, isso aí você nem cogite que seja diferente. E existe e muita. Por isso que as patologias depois, vocês todos aí, até bom vocês já estarem por aí, a questão exatamente dos fisioterapeutas, farmacêuticos, enfermeiros e nutricionistas, exatamente poder associar. Eu posso variar isso de várias maneiras, até a questão, por exemplo, do teor de sal ou de elementos químicos que você possa ter na nutrição, passando exatamente por eventos que isso pode interferir em vários outros eventos metabólicos. Ah, mas eu de fisioterapia não tenho nada a ver com isso. Não tem? Se você modificar exatamente a pressão arterial ou variar a questão da água, o que acontece? Você pode aumentar ou diminuir a hidratação sabe de quê? Articulações. Uma série de articulações pode ter uma série de problemas em função disso aí. Se vocês não sabiam, estou contando para vocês. Água, não é só esse papo. Tome um seco de água e está tudo bem. Isso é muito importante para o metabolismo. Farmacêutico, eu nem falo, né? Não preciso nem falar como isso é essencial. Vocês terem que medir exatamente a questão de concentração de sais, de proteínas, verificar exatamente vários eventos correlacionados com pressão arterial. Enfermeiro, é quase a Bíblia, né? Vocês têm que entender. Você entender que o paciente está acontecendo alguma modificação do estado metabólico, muitas vezes a urina vai ser um excelente indicador disso aí. Então, na realidade, vocês de hospitais, de laboratórios, isso é essencial. É o dia a dia, feijão com arroz mesmo. Então, entender bem essas taxas urinárias, esses hormônios, e dosar, sem contar, dosar os hormônios, né? Tudo isso aí está intimamente relacionado. Você pode estar certo disso. E vocês vão ver que além de eu falar desses hormônios aqui, falar de um hormônio no sistema digestivo, adivinha como a gente vai coroar nossa disciplina? Falou de muito hormônio. Mas vai ser muito bom a última parte, eu adoro a última parte desse curso. Não porque eu não gosto dessa, eu gosto. Aí vocês vão ver como é legal. É, 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 é muito legal. E aí, vem isso aqui, ó. Ah, era isso que você estava falando, professor. quer dizer então que esse sistema de regulação não só tem água e íons, aquela questão de você controlar. Até como o Dona estava perguntando. Lá da o quê? Das vias aferentes ou da via eferente? Hum, hum. Aquilo ali é consequente, aquilo ali é uma resultante de variáveis disso aqui. Isso aqui é o que mexe exatamente às vezes com esse aumento e com esse aumento de calibre de vasos, diminuição de calibre de vasos. Tudo isso vai ser o quê? Variáveis intimamente ligadas com esses hormônios e esses eventos que estão aqui. Como eu falei aqui, olha quem está aqui, o sistema nervoso é exatamente periférico. Vocês vão aprender depois que é dividido em simpático e parasimpático, simpático e antipático não. Simpático e parasimpático vão ser eventos que vão estar sempre atagônicos. Quando estimula ou o outro inibe, quando o outro vai e dilata o outro diminui o volume. Sempre vai ser assim. São mecanismos exatamente opostos. E é importante, por exemplo, olha que eu tenho uma coisa aqui no início que vocês vão ver depois com mais calma comigo. As inovações simpáticas vão ter receptores para noraepinefrina. Vocês já ouviram falar de noraepinefrina, meninas? Estou perguntando a vocês. Não, professor. Não. E se eu falar noradrenalina, melhora? Se eu falar em noradrenalina, vai melhorar? Você já ouviu falar? A adrenalina e noradrenalina melhora mais um pouco? Se eu falar que vocês ficam agetados com a adrenalina e com a noradrenalina você fica mais calmo. Ou, de repente, você fica emocionado porque vê uma pessoa, seu coração bate mais forte. Daqui a pouco, ele vai diminuindo esse ritmo. Falar que os dois são moléculas opostas. Aí a gente já começa a se identificar, né? Ou seja, essas moléculas, adrenalina e noradrenalina, que também é conhecida e vocês vão aprender depois também com mais detalhes. Epinefrina, que é o mesmo que a adrenalina, e noraepinefrina, noraepinefrina, que é o mesmo que noraadrenalina, são exatamente moléculas com eventos opostos, efeitos antagônicos, que se contrapõem. Marcos, por que eu não posso ter só adrenalina que vai ficar agitado e faço tudo? Porque a gente não aguenta. Simplesmente, teu corpo não aguentaria, depois a gente vai falar disso com mais detalhes, exatamente um estímulo por parte da adrenalina. Porque simplesmente, o quê? A gente não tem estrutura celular, estrutura exatamente tessidual, nem de órgãos, para aguentar um grande estímulo de certas moléculas. Que eu não vou falar agora, só para a gente não quebrar o ritmo. mas você vai ter exatamente outras que vão ser o quê? Vão diminuir esse ritmo. Isso está o tempo todo na primeira aula. Inclusive, quando vocês forem ver, quem não viu, lá na aula inaugural, vocês vão ver uma balança. No início dessas aulas, eu mostrei uma balança. Essa balança exatamente mostra o quê? O equilíbrio que nós temos, uma palavra que eu muito uso, para algumas já ouviram, a chamada homeostase. homeostase é o equilíbrio orgânico, nosso equilíbrio exatamente o quê? Com o meio externo. É o equilíbrio entre as nossas células, fisiológico. Você sempre tem que... Opa, fala aí. Pode falar. Estou de ouvido. Se tiver muito adrenalina, o que acontece? Isso é uma boa pergunta, Caro Watson. Deixa eu até tirar aqui para falar isso. se tiver... Thaís que me perguntou? Oi, peraí, que o meu... Pronto, agora vamos lá. Vamos lá, agora estou vendo vocês. Márcia. Dona aqui, a Fabiana, a Juliana, a Savannah, a Sueli... Ah, alguém voltou. Quem voltou? Sueli? Ou foi Savannah? Não, ninguém voltou. Eu estou doido. Relaxa. Thaís, ela está me perguntando o que acontece se tiver muita adrenalina, não é isso que você está falando para mim? Isso. Vou te dar um bom exemplo disso. Você nunca mais vai esquecer. Nenhuma de vocês vai esquecer o que eu vou falar agora. Não vocês, não vocês, certamente, sexteto, que vocês não nem precisam olhar, vocês, certamente, nos períodos carnavalescos, vão para retinas espirituais, vão para, sei lá, para, 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 para a Chapada de Alantina, se isolam, vão para o culto religioso, não se metem nesses festejos, obviamente, das ruas, não é? Pensa no seguinte, naqueles seus colegas, naqueles seus amigos que bebem, e toda vez eles juntam, tem uma substância, que eu vou primeiro falar a substância, para depois eu falar de onde é. Uma chamada, exatamente, ela é chamada de, eu fiquei floreando, esqueci, espera aí, exatamente, é a, ele é um, é uma substância que é mimética, que ela copia a ação, ah, lembrei, efedrina, tem uma molécula chamada de efedrina, já ouviu falar em efedrina? Alguma de vocês? Agora, se eu falar, esse sirene significa que não, agora, se eu falar de Red Bull, já escutaram? Também não? Sério? Já, Ah, pensei que não tem ninguém, foi isso? Ah, pensei que vocês iam dizer, que eu nunca vi um colega meu, que eu não bebo essas coisas, eu ia dizer assim, meninas, professor, eu não bebo essas coisas, quem bebe são os meus colegas, amigo, namorado, marido, sei lá quem. Pois é, a efedrina, exatamente, é a base do Red Bull. E o que ela tem de especial, professor? Ela, exatamente, ela é comparável, a molécula, nem efeitos, quando você compara com a adrenalina. Aí você vai dizer, não entendi, eu vou te explicar, a adrenalina, quando ela se liga, no nosso organismo, é mais ou menos o seguinte, vamos pensar assim, ela é muito típica, adrenalina e não adrenalina, de eventos que a gente chama, no popular, de ação e fuga, tá? Vocês vão aprender esse sistema nervoso. Mas só que envolve o sistema renal, só por isso que eu estou te contando isso. E por quê? Qual que ela tem de especial? É tipo assim, eu vou falar para vocês, garotas, vocês vão levantar agora daí, vão lá na sua cozinha, ou estica o seu braço, pega sua garraia fina d'água, beba água. Aí você, calmamente, vai pegar a garrafa, vai lá, levanta, pega um copo, bebe sua água, senta aí. Agora se eu virar para vocês seis, e falar assim, meninas, eu não queria falar, mas do lado de vocês agora, tem um pitbull, um rottweiler, enorme, preto, babando, olhando vocês agora, e rosnando. certamente a informação é diferente, não é? Concorda? Sim. Ótimo, exatamente. Então entre vocês e outro, pensa nisso. O que acontece? Na hora que eu falo a informação, seu cérebro ativa. Rottweiler, copo de água, é bem diferente. Então você vai simplesmente dar um pulo. Esse pulo é protetor. É mais ou menos, se eu tivesse como, eu não vou falar em sistema nervoso para vocês, eu vou te dar o seguinte exemplo. É como se nosso antepassado, a primeira vez que ele viu o tigre denti-sabre, tinha lá o tigre denti-sabre, ele veio correndo, e falou assim, o tigre, o tigre, o tigre, o tigre pulou em cima lá do cara, fup, demorou. Aí toda a tribo aprendeu, olha, quando vier aquele animal, com presos enormes, mais de dois metros de altura, na nossa direção, todo mundo sai correndo. Ou seja, associou-se, fez-se uma associação. É mais ou menos o seguinte, vocês estão lá na frente ao shopping paralelo, vão atravessar, vão olhar se é a avenida paralela, vão ficar olhando, olha o carro, o carro, o carro passar para cima de você, vai dar para ter, lá na frente da sua paralela, não é isso? Pois é. O que você faz? Você dá um pulo, você sai correndo, atravessa na hora certa. Isso gera um estímulo. Se você notar, na hora que você está atravessando uma rua, você fica o quê? Atento. Seu coração bate mais forte, você fica exatamente vendo o quê? Você não fica olhando o áudio, o telefone, alô, digitando o WhatsApp, senão o carro passa por cima. Exatamente esse estado de atenção a gente chama de ação e fuga. Quem está envolvido com isso é quem? Adrenalina. Então a adrenalina faz esse estímulo. E aí por que você está falando do Red Bull, da efedrina? Eu estou falando o seguinte, para a adrenalina, essa de você atravessar a rua, do tigre de dentro, de sabe, dos antepassados, simplesmente ela se liga muito rapidamente nos chamados receptores. Então os receptores que vocês têm em células, é o que vocês vão aprender depois, vocês são todos calor, vocês não sabem. Mas você tem uma série de células, todas as células do organismo, perdão, todas as células do organismo têm receptores, ou seja, elas se adequam a essas moléculas. Então com isso a célula responde. Responde o quê? Depende. Produzir enzima, liberar produtos, captar mais coisas, captar mais glicose, vai depender. A célula responde muito mais rápido. E a adrenalina faz isso com a célula. É por isso que, por exemplo, o seu coração bate mais rápido, você, às vezes, se você ficar emocionado, você sente, parece que seu estômago dá um nó, coisas assim. Às vezes você fica ansioso, né? Exatamente. Só que, aí vem a comparação, só que a história do Red Bull, a efedrina, ao invés da adrenalina, a adrenalina, o que ela faz? Ela liga, desliga. Ela liga, desliga. Bem rápido. A efedrina liga e fica uns segundos. Não estou falando um minuto, não. Segundos a mais. Esses segundos a mais são suficientes, às vezes, a depender das pessoas as quais não estão adaptadas exatamente o que? A ingerir substância desse porte, acontecer, por exemplo, uma tacardia, uma parada cardiorrespiratória. Porque o sistema não aguenta. Porque ela liga e estimula demais. E eu não estou falando que, ah, não, vai ficar ligado um minuto. Não, não. É uns segundos a mais. É o suficiente para o corpo, às vezes, entrar em choque. É por isso que, às vezes, você vê lá o cara apagando lá no meio da avenida, alguém desmaiando por aí, gente que mistura álcool com o próprio estimulante. Então, tudo isso gera um potencial tão grande que exatamente bloqueia isso aí. Aí vocês, vocês vão olhar para mim e falar assim, Marcos, o que tem a ver com o que você está falando? Tem tudo a ver. Porque exatamente além desse estímulo no coração, aí voltamos para cá, para a nossa vaca fria, peraí, vamos lá, pronto. Ele altera o sistema nervoso exatamente periférico. Onde você tem o que? Estrutura simpática. Você vai ter simpático e exatamente o que? O parasimpático. E um dos receptores é norapinefrina. Então, você pode ter alteração exatamente de que? Por que o cara fica mais agitado quando está bebendo? Exatamente é por isso. Um dos fatores que vai alterar a questão exatamente do fluxo urinário, que depois eu vou comentar, exatamente essa ligação, esse ligar e desligar da norapinefrina. É muito importante. Ela é essencial. É um importante regulador e por que eu falo do sistema renal? Porque exatamente está ligado à pressão arterial. Eu posso mexer com o teu coração, com o seu sistema, aquele ritmo mais acelerado de respiração, pode ocorrer sudorese, pode aumentar porque tanto teu sistema como você está com circulação mais rápida e com um volume maior de sangue porque você está exatamente o que? Fazendo retenção de água ou então liberando muita água, eu posso alterar a pressão arterial. Você vai começar a suar porque você vai ter exatamente o que? Variações de temperatura. Então, são exatamente o que? Eventos ligados um ao outro. Essa é a ideia da gente estudar renal. Você vai ver que renal vai estar muito interagindo com outros sistemas, principalmente em outras disciplinas que você for estudar o sistema nervoso. Você vai ver que tem uma última relação em virtude disso aí. Entenderam o espírito da coisa? Vou falar tudo isso aí para vocês. É mais ou menos essa pegada. Entendeu a sua pergunta, Thaís, que você estava falando em relação à adrenalina? E, às vezes, fisiologicamente, o indivíduo não está adaptado para isso. E aí é que está o grande problema. Por isso que a ingestão... Não é que também você vai virar um monge budista. Ah, não posso beber nada, vou tomar água, chá de romã. Também não é isso. Mas, beber equilibradamente para quem gosta de beber, não ter abusos, não ter excessos. Ou, então, quando o bebê sempre ingerir água, é importante, eu vou te explicar por quê. Porque, eu posso até te adiantar uma parte. Cada molécula de álcool que você ingere, você precisa de duas de água para poder eliminar ela. Aí você entende porque, por exemplo, a ressaca no outro dia, eu até usei isso como exercício na aula inaugural. Vocês até vão ver lá o exercício. Eu até falei disso. Porque, exatamente, cada molécula de álcool para ser eliminada pelo sistema urinário necessita duas de água. Por isso que você sente sede. Você fica com uma... sede intensa e uma tremenda de uma ressaca, dor de cabeça. A dor de cabeça é por causa do quê? A diminuição de água no organismo. Então, a gente dá uma desidratação. É a mesma desidratação que você sente, sabe quando? Quando você vai para a praia. Às vezes, você fica muito tempo no sol, não bebe água, não bebe nada, não se hidrata. É por esse motivo. São eventos fisiológicos relacionados. Entenderam, garoto, porque a gente está estudando tudo isso? Vamos ver que tem muito mais coisas dentro desse coelho, dentro dessa cartola. aí. Último. Entendeu, Thaís, o que eu te expliquei? Tudo certo? Você perguntou? Entendi, professor. Tudo certo. Ótimo. Olha como vai ficar legal. Nossa, quanta coisa legal, professor. Vamos me divertir se for uma semana. Exatamente. Vamos se divertir se for uma semana. Repara aí. Daqui a pouco a gente vai parar. Então, como eu estava falando com vocês, você tem a regulação da filtração lomelular. Poxa, professor, você acabou de dizer lá que tinha a questão do quê? Do aumento e diminuição das vias, da aferência, até tipo a Cris perguntou, da via aferência, a via aferente. O sangue que chega e o sangue que sai. Mas por que o sangue que chega e que sai altera? Olha isso na justificativa. Uma parte delas. Uma parte é a regulação neural. O sistema é alterado. É autorregulável. Lembra que eu acabei de falar um exemplo assim, meninos? O sistema nervoso, quando o indivíduo exatamente, ele, digamos, eu falei a história do cachorro, você vai dar um pulo porque você escutou a palavra cachorro e outro porque você vai pegar o copo de água. Seu corpo responde de forma diferente. Então, com isso, o sistema nervoso simpático e parasimpático, que representa exatamente o sistema nervoso periférico, vai ser muito importante. Vocês vão aprender depois, eu não vou falar esses detalhes agora que não é interessante para vocês. vão ter as chamadas fibras pré- e pós-ganglionares. São fibras que estimulam exatamente o seu corpo. Por que você acha que, de repente, alguém estranho, você vê um ladrão, você está correndo. Não é um doido. Ou você nunca correu. Ou, de repente, pessoas vão lá, tem alguém se afogando, dá um pulo no mar, vai sair nadando, parecendo que é um campeão olímpico. Por causa disso. Exatamente. Você tem estímulos neurais tão fortes que te levam a ter o quê? Exatamente a eventos que vão fazer com que você tenha o quê? Uma... Vamos dizer assim, modificações corpóreas bem acentuadas em função disso aí. Então, com isso, você vai ter modificações exatamente nos eventos do quê? Do seu corpo. Com o melhor quadrístico, exatamente isso que a gente estava falando, uma coisa parecida do que a gente estava falando agora. Repara, o primeiro, tá bom? Esse aí não é o primeiro. Vão ter os hormônios aí. Regulação neural. Sistema nervoso simpático. Ótimo. Temos lá o quê? Você vai ter exatamente o quê? Os mecanismos de autorregulação, eles são sobrepostos. Tem alguns mecanismos, garotos, que independente da sua vontade, ele vai funcionar. Ele sempre vai estar ali. Se você, digamos, você desidratou, tem que pensar que sofreu um acidente, que você perdeu sangue. Então, tudo isso faz com que você altere o quê? Os mecanismos de pressão. Aí você fala, mas por que a pressão vai alterar se eu estou perdendo sangue? É claro, porque depois vocês vão estudar que os vasos sanguíneos são sistemas fechados. É como... A ideia que eu falei agora, quero dar um exemplo que eu acabei de falar dele, a história da mangueira de jardim. Da mangueira exatamente de quê? Onde você tem que o vaso sanguíneo... O vaso sanguíneo exatamente... O vaso sanguíneo não, perdão. O tubo que alimentava a sua casa foi cortado, foi quebrado. Então, com isso, como ele foi cortado e foi quebrado, o que aconteceu? Simplesmente, sua casa vai perder o quê? Água. Se você não vai perder a água, o que acontece? Você não vai ter a água chegando nos cômodos. E aí, o que vai acarretar? Sem água. É a mesma coisa a ideia do sangue. Se você começar a ter um vaso no qual seja rompido, no qual exatamente seja o quê? Haja uma perda muito grande de sangue com o passar do tempo, o que acontece com o indivíduo? O indivíduo vai começar a perder os sentidos. O que acontece? A pressão arterial cai. Vocês vão aprender depois, garotos, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, só citando, tá? Isso não está aí, não. Existe um sistema, tá? No nosso, exatamente, numa região que a gente chama de na região do ponte do bulbo, da base do crânio, do cérebro, que exatamente existe o que eu chamo dos baroreceptores. Olha isso aqui embaixo. Os baroreceptores. Você tem exatamente ele ali. E o que ele controla? Pressão arterial. Ah, então quer dizer que a pressão arterial passa pelo cérebro? Isso aí. Ah, eu achei que isso passava pelo coração. Olha o que eu estou falando. Exatamente, você tem uma discrepância exatamente desses locais. Por quê? Existem vários locais que vão trabalhar em sincronia. E uma delas é a tal do volume sanguíneo. altera o volume sanguíneo, que eu te altera a pressão arterial. Se eu te alterar a pressão arterial, olha aqui a setinha que eu estou passando no meu cursor do computador, diminui a taxa de filtração glomerular. Se eu diminuir a taxa de filtração, o que acontece? Eu começo o quê? A diminuir o débito de urina. Ou seja, eu conservo o volume sanguíneo. Eu aumento o fluxo de sangue para outros tecidos. Se eu aumentar o fluxo de sangue, olha o que vai acontecer. Você está tendo um mecanismo oposto um no outro. Então, isso tudo vai ser interligado. Se eu diminuir a taxa de fluxo glomerular, ou seja, de filtração glomerular, olha o que acontece embaixo. Vasoconstrição da arteríola renal aferente. Ou seja, a via aferente, ela começa o quê? A contrair. Então, para você ver como esses mecanismos começam a se ligar um ao outro. Se ela se contrai, repara, você vai ter uma vasoconstrição anterior generalizar. Ou seja, todos eles vão começar a contrair. O que vem aqui em oposição se todo mundo contrai? Atividade simpática. tentando aumentar. Olha, lembra que eu falei ainda agora, que eu falei a história da bebida? Você vai ter eventos opostos. A história de te assustar. Assustei você com o cachorro. E falei do copo de água? É isso aqui, ó. Um aumenta, o outro pode diminuir. Você pode ter eventos opostos em função aqui disso. Então, você vai ter exatamente o quê? Alterações. Sempre que o organismo tender a diminuir a pressão, você vai ter outro que vai o quê? Aumentar a pressão. Por isso que desidratar é tão perigoso. Porque você, perdendo água, modifica o volume sanguíneo. Se eu modifico o volume sanguíneo, eu posso mexer com todas essas coisas aqui. E olha o que ele falou. Dependendo do que aconteça, eu posso aumentar ou diminuir o quê? Fluxo de sangue para os tecidos. Vamos dizer que você tenha... Vamos jogar uma hipótese aí. Que exista, por exemplo, um vaso já com uma certa lesão, com um certo comprometimento no cérebro. O indivíduo pode simplesmente ter um AVC, um acidente vascular cerebral. Por quê? Houve um rompimento exatamente no vaso. Porque aumentou o fluxo de sangue lá. Então, tudo isso são ser variáveis. Por isso, garotos, que sempre isso vai ser muito importante no quadro do paciente. O paciente, ao ser avaliado, várias coisas de sair. Por isso que você faz uma anamnese. Todos vocês, profissionais, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, vão ter que fazer... E vão ter que fazer... Farmacêuticos vão ter que fazer anamnese. O que é anamnese? Uma entrevista. Conversar com ele. Ah, o que você está comendo? O que você está bebendo? Ah, mas eu sou farmacêutico, ou vou fazer exame no laboratório. Tá. Mas, para isso, você tem que ter tido um contato com o paciente. Ou, então, te mandar um prontuário, alguma coisa. Porque, de repente, você vai encontrar alguns parâmetros, às vezes, laboratoriais, que não batem com a realidade. Aí você vai falar, poxa, tem alguma coisa que está fugindo aqui. Então, deixa eu ver o que é. Quando você vai ver, ah, ele bebe, ele fuma, ele faz não sei o quê. É a mesma coisa para o pessoal da fisioterapia. Às vezes vão ter certas abordagens que vocês vão fazer, ou então vão recomendar certas coisas, que às vezes será necessário você ter o quê? Um certo cuidado. Por isso que o tempo todo o sistema nervoso faz isso aqui. Olha o que está falando aqui. Respostas adaptativas. Ele está te adaptando o tempo todo. Por isso que ele aumenta, diminui. Nunca é interessante só aumentar, por isso que inventou a pergunta aí, Thais. A ideia da adrenalina. Eu não posso ter respostas só positivas, positivas. O teu corpo não aumenta. O sistema da gente não aguenta só respostas positivas. É igual, de repente, você dá um susto. Automaticamente, você tem que se acalmar. Por isso que você tem adrenalina na hora que bate o coração e logo a seguir, a noradrenalina ou noripinefrina ou adrenalina e ipinefrina, como queiram, vai simplesmente ser lançada. É praticamente uma lançada já junto com a outra. É quase simultâneo. E por quê? Nossa, as células não aguentam estímulos muito grandes. Por isso que drogas de abuso são perigosas. Não é só álcool. Você pensar exatamente amtetaminas, vai tendo amtetaminas, certos remédios, certos estimulantes, mas são muito perigosos. Essa história exatamente de pessoas que tomam estimulantes diuréticos exatamente para eventos os quais querem perder. Por exemplo, pessoas de alterofilismo, eu vou falar isso um pouquinho mais adiante, eles tomam às vezes muito diuréticos, chegam próximos à competição, tomam muito diuréticos para o quê? Perder é o que chamam manter a massa muscular e perder o volume corpóreo. Por quê? Ele começa a perder a água pela urina. Quando ele perde, ele vai perdendo, com isso ele vai aumentando o quê? Diminuindo o volume dele. Mas isso é um perigo muito grande. Você pode ter uma insuficiência renal. E se realmente insuficiências renais, sempre está ligado à insuficiência hepática. Ou seja, você compromete o fígado e o rim ao mesmo tempo. É perigosíssimo tomar diuréticos sem prescrição médica. isso pode comprometer. Porque exatamente uma das partes que ele já mexe logo de entrada é isso aqui que está na sua frente. Ele começa a modificar isso aí. Está claro isso? Alguma pergunta, meninas? Vou cochilar. Está claro. Está claro? Pronto. Ah, pensei que tinha acabado. Não, acabou nada. Espera aí. Olha o que eu estava falando agora. Olha essa pergunta aqui, Cris, que você está falando aí para mim. Que vem com mais coisas aí. Via arteríola aferente e arteríola eferente. Exatamente por quê? Deixa eu até puxar aqui o quadrinho para cima. Olha, até o que eu falei para vocês da brincadeira. Eu falei até da via eferente que de repente você segura. É como se você dobrasse a bandeira de jardim e lá atrás aumentasse exatamente o volume. Olha a filtração, exatamente o sangue nos capilares, a pressão sanguínea aumentando em função disso aí. você tem aumento exatamente de filtração em função disso. Então, você pode ter exatamente eventos contrários e o tempo todo o organismo está nessa contração, nessa regulação, perdão. E o que significa isso? O que significa até essa... Ai, caramba, tirei a pergunta. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tirei aqui no meu slide. Tá, compartilhar. Estou aqui. acordadas ainda ou já dormiram? Vem sexteto. Todo mundo aí? Graças a Deus. Não dorme, não. Se eu estivesse perto de volta, como eu falei, na sexta-feira vocês são ótimos para cochilar em sala de aula. Por isso que eu gosto de aula presencial. Porque essa sala fica... Me apagaram, às vezes apagam a luz um pouco. E fica, daqui a pouco, eu só vejo o pessoal piscando. Eu chego perto e estalo dela. Acorda. Aí a pessoa vai e volta, obviamente, a atividade motora novamente. Então, como eu estava dizendo, você tem aqui um dos principais mecanismos de autorregulação chamado miogênico. Mio, exatamente aquele de músculo, tá bom? De contração, de contratilidade. Então, com isso você tem mecanismos de contratilidade que vão permitir o quê? Essas aberturas e fechamentos exatamente de quê? Das arteríolas, dos vasos. Então, possibilitando exatamente isso o quê? Essas modificações. E aí vem uma coisa que é interessante, que aí eu vou, obviamente, precisar, mas vocês vão escutar muito quando forem ver as aulas de citologia e algumas aulas por aí de bioquímica. Vocês vão ver que, por exemplo, tem uma história de abertura de canais de cálcio. E por que a gente está falando de canais de cálcio? Quando vocês aprenderem em tegumentar, é, tegumentar, que vocês vão ver isso aí. Em tegumentar, vocês vão ver que cálcio é muito importante em ligar-se exatamente o quê? Para contração de musculatura. Tanto faz em voluntária com a musculatura lisa com a musculatura voluntária. Essa que eu estou usando, falando, falando, falando. Essa é exatamente a esquelética. Então, esquelética e lisa serão musculaturas as quais vão exatamente o quê? Interagir. E vão depender de cálcio. Ah, achei que só tinha cálcio nos ossos. Ah, ah. Não vou adiantando para você já uma cola para as outras aulas. Lembre-se sempre que cálcio é um elemento importantíssimo circulante. Ele circula muito pelo corpo. Então, com isso, a característica dele é você ter armazenamento nos ossos, porém, uma transição muito grande por onde? Por todo o corpo. Então, por quê? Ele vai ser utilizado, por exemplo, em canais como esses aí, chamados canais iônicos, canais os quais vão favorecer contração e relaxamento exatamente de músculos. Vão possibilitar exatamente o quê? Variações na pressão. A pressão de onde? De artérias. Ou, também, a gente pode dizer arteríolas. Porque, pensa uma coisa também, garotos. Vocês, meninas, vocês têm o seguinte detalhe. Mesmo falando que são as arteríolas aferentes e eferentes que estão contraindo ou relaxando, pode estar certo sem efeito em cadeia. Se eu contrair e relaxar isso aqui, todo o sistema do corpo vai junto. Vocês vão aprender que isso é um sistema fechado. Por isso, que é igual a estrada da mangueira de jardim. A mangueira de jardim não, a tubulação que chega na sua casa. Cortou a tubulação que está chegando, a água não chega mais. É a mesma coisa aqui. É igual a estrada da hemorragia. Por isso que a hemorragia é tão perigosa. Porque, exatamente, perder sangue vai significar o quê? você também alterar os níveis de pressão do sangue, do arteriais. E por que isso? Porque vão envolver exatamente com o volume sanguíneo. Então, vão estar envolvendo a questão de estiramento de musculaturas, envolvendo também a questão de abertura e fechamento de canais. Canais o quê? Iônicos. Vocês vão ver depois, vão aprender isso, por isso que eu sempre tenho que falar, porque vocês vão ver isso em CMC. Como vocês são os calouros, a gente tem que falar isso. Em CMC, vocês vão notar que as membranas é uma porta de passagem. É como se fosse uma porta onde coisas saem e coisas entram. Mas elas sentam por quê? Por seleção. Por isso que vocês aprendem em biologia, que a membanda é o quê? Faz permeabilidade seletiva. Então, ter permeabilidade seletiva é aplicado em membranas celulares. Então, já que são aplicadas em membranas celulares, eu posso selecionar os íons que saem e que entram das células. Então, já que eu posso fazer esse tipo de seleção, de avaliação, a célula é capaz disso aí, ela pode abrir exatamente para alguns que são o quê? Principais. Como, por exemplo, o cálcio. O cálcio é importante exatamente para a contração e relaxamento. Então, geralmente, o que acontece? Com musculatura esquelética ou com musculatura lisa, o cálcio liga e desliga, liga e desliga. Esse céu não vai ligar e desligar numa situação do chamado rigor morte, quando o indivíduo morrer. Quando o indivíduo morrer, a célula morre, consequentemente, o cálcio não liga mais. Então, você não vai ter mais esse fluxo de cálcio exatamente entrando e saindo o tempo todo. Entendemos isso aí, meninas? Tudo bem? Tranquilo. Vamos lá. Tranquilo está fácil, graças a Deus. Então, vamos embora. Se está fácil, a gente pode ir até 11 da noite. Muito bom. Opa, até voltou o negócio aqui. Peraí, voltou demais. Pronto. E aí, tem aquela parte até que eu expliquei para vocês aqui. Aí, eu vou envolver algumas coisas. Peraí que também, de novo, esse slide está a fogo. Ele tirou do lugar. Senhor, meu pai, peraí. Deixa eu só botar aqui no lugar. que o meu amigo aqui, que eu salvei. E ele... Peraí, vamos fazer esse aqui. Peraí, garotas. que eu salvei. O que é o que é do lugar? Um, um. Uhum. Peraí. Peraí. Peraí que... Deixa eu botar aqui no lugar. Muito bom. Estou quase acabando aqui. Tá. E desconfigurou. Só Deus sabe porquê. Pronto. Acho que já está melhor. Vamos lá. Eu vou deixar assim. Se não vai... Eu não sei o que ele fez aqui. Ah, já sei. Tamanho. Peraí, meninas. Peraí. Peraí. Pronto. Pronto. É isso. Faltou. Desculpa. 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 Coisa de professor. Eu estou acabando já. Só fechar aqui. A gente vai deixar os outros... Aí vocês respiram. Bem. E semana que vem a gente vai continuar. Deixa eu só... Pronto. Aqui eu acho que vai. Agora eu posso dividir aqui. Peraí. Compartilhando. Pronto. Voltamos. Deixa eu mostrar aqui. Veja só. Você tem mecanismo de autorregulação, isso aí, exatamente, de retroalimentação. O que significa retroalimentação? Exatamente. E é o seguinte. Por exemplo, às vezes você tem um estímulo para algo e aí a resposta desse estímulo, ela pode regular a taxa inicial do que você está querendo. Deixa eu traduzir para ficar mais fácil para vocês. Seria da seguinte maneira. Glicose. Você ingeriu açúcar. Você tem um hormônio no qual regula exatamente as taxas de glicose, chamada insulina. Então, a insulina vai fazer o quê? Abrir as portas da célula para captar o quê? Glicose. Porém, ela não fica o tempo todo captando glicose. Capitando glicose. Senão você vai ter uma hipoglicemia e, por exemplo, se acontecesse agora, você ia dormir. Mas isso não acontece. Então, com isso, o que vai acarretar? Você simplesmente vai ter uma modificação metabólica orgânica. Só um minuto, menina. Só um minutinho. Já volto. Não sai daí, não. Perdoe. Pronto. Voltei. Então, com isso, o que acontece? Vamos dizer, a glicose... Você ingeriu uma barra de chocolate agora. Vamos ser mais simples. Ingeriu a barra de chocolate e agora você quer exatamente o quê? Os açúcares, a glicose que tem contido essa barra de diabetes de chocolate, já foram absorvidos do intestino, jogados por lá para o seu corrente sanguínea. Ótimo. Então, com isso, a quantidade de glicose que está ali circulante, para entrar para dentro da célula, vai precisar o quê? Da insulina. A insulina é um hormônio que vai favorecer isso. Vocês vão ver depois comigo isso aí. Então, com isso, a quantidade de glicose é o quê? Baixar, baixar, baixar. Porém, essa baixa vai levar à regulação de um outro hormônio, chamado glucagon. O que o glucagon faz? Ao invés de abrir a porta da célula para a glicose, ela fecha. Então, insulina e glucagon vão fazer assim. A insulina abre a porta, a célula capta a glicose. Aí, depois, ela precisa fechar quem vem glucagon. Então, os hormônios atuam exatamente o quê? Em situações opostas. Retroalimentação é isso aí. A baixa de glicose leva exatamente o quê? Um outro hormônio atuar para depois, de fechado, você precisa novamente captar, aí volta a atuação do outro. É como se fosse uma atuação cíclica. É isso que ele quer dizer aí. O tempo todo, o que está acontecendo? É o que está falando aqui esse diagrama. Você aumenta a taxa de filtração do glomelo. Com isso, eu aumentei a quantidade de sal, de sódio. Com isso, a chamada mácula densa e sinais paráclinos. Deixa eu traduzir isso aí também. Você tem exatamente sinais o quê? De tecidos que estão próximos. Quem são os tecidos? Esses aqui. Mácula densa, células justaglomerulares. Naquele diagrama inicial, regulam isso aqui. Eles vão regular o quê? A contração da arteríola aferente. Ou seja, aqui chega... Ele vai controlar isso aí. Depois, o quê? Quando ele controlar, vai acontecer o quê? Uma diminuição da pressão glomerular. Glomerular. Porque tinha o quê? Aumentado de menais. Porque se diminuiu a pressão glomerular, o que acontece? Diminuiu a taxa de filtração. Se começar a diminuir a taxa de filtração, isso volta para o início de novo. A filtração vai aumentar, porque a quantidade de sódio vai aumentar. Depois, a mácula densa entra de novo. Ou seja, isso fica no mecanismo cíclico. Então, o tempo todo, a taxa de filtração aumenta e diminui, aumenta e diminui. É por isso, como eu estava comentando com vocês, o indivíduo, digamos, que bebe vinho, que bebe alguma bebida alcoólica, o ideal é fazer o quê? Ingestão de água. Essa ingestão de água é exatamente para o quê? Para preservar essas perdas hídricas. Por isso que o indivíduo, se somente ele beber, ele fica bêbado. Por que ele fica bêbado? Porque exatamente o álcool começa a roubar os espaços do sistema nervoso autônomo, exatamente daqueles reguladores de adrenalina e nonadrenalina, e o indivíduo começa a perder isso. Então, consequentemente, ele perde aqueles primeiros sinais do cérebro. E outra coisa que atua é em cima exatamente do sistema de regulação daqui. Por isso que toda pessoa que bebe fala assim, poxa, a hora começa a ir no banheiro o tempo todo. E é claro que vai, porque exatamente é o organismo tentando compensar essa perda hídrica. Então, o ideal é você fazer o quê? Beber alguma coisa, beber também água em paralelo, para que haja exatamente o quê? Uma reposição hídrica para esse organismo. Perguntas, garotas? Fácil demais, né, meninas? Hein, senhoritas? Já dormiram? Hein, Cris, Fabiana, Juliana, Savannah, Sueli, País? Fala, Savannah, tá acordada, graças a Deus. Que Deus continue assim. Ainda tem uma noite longa para a gente... Pronto, no caso. Fala, Savannah. Seria retroalimentação, porque é um procedimento cíclico. Ela aumenta a pressão para ter o procedimento, e depois ela diminui para voltar tudo novamente. Isso. E isso é o famoso feedback. Feedback é isso aí. Isso que eles chamam de mecanismo de feedback. A gente vai estudar isso em hormônios ainda. Lá na frente, quando chegar em hormônios, eu vou voltar a falar disso. Porque geralmente eu falo lá. Mas aqui eu sou obrigado a falar, porque eu ia falar de sal. Você não tem sal o tempo todo elevado no seu organismo. Esse sal sobe e desce. Sobe e desce. Esse jogo exatamente de soluto faz também que a tua pressão suba e desce. Suba e desce. Por isso que o indivíduo, por exemplo, para vocês terem uma ideia, é como a losartana. A losartana faz o quê? Uma diminuição da pressão arterial. Em função disso aí. Porque o tempo todo ela faz o quê? Porque você perca água. Mas ela não controla o íon. Ela controla hormônio. O hormônio que depois eu vou te ensinar qual é. Uma tal de angiotensina. Que agora, acho que está bom por agora. Depois vocês vão aprender mais. Ok, meninas? Então, não esqueçam de me passar se não passarem hoje. Ou melhor, se não localizarem lá, como a Thaís falou. Acho que foi Thaís. Não, foi a Fabiana que falou. Dizendo que viu lá o link. Caso vocês não vejam o link, me passe um e-mail, tá bom? Falando isso, ó, professor, não localizei o link de sistema digestivo da aula inaugural. Por favor, me passa o vídeo do YouTube, que eu passo para vocês sem maiores problemas. Tá bom assim? Algo mais? Ok, professor. Então, pronto. Boa noite. Excelente final de semana. Excelente feriado. E é isso. Boa noite, professor. Para você também. Para você também, viu? Boa noite. Obrigado, Savannah, Suelen. Fiquem com Deus. Vamos lá. Curtam, mas estudem também. Abraço. Beijo. Tchau. Tchau.